Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a 46ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Hoje temos quórum de quatro diretores, estando, portanto, aptos a deliberar. A diretora Elisa se encontra em viagem a serviço e essa presidência tem alguns comunicados a fazer. Hoje, terça-feira, estamos participando da audiência pública destinada a discutir políticas públicas para incentivar a adoção de energias renováveis na Câmara dos Deputados, anexo 2, plenário 14, vai iniciar às 10 horas. Amanhã vamos participar do Santander Utility Day e o objetivo do evento é ampliar o diálogo com investidores interessados no setor elétrico brasileiro. Essa semana são esses os informes. E, feitos os informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 45ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, que foi a reunião passada. Não havendo ajustes, está aprovada a ata da 45ª Reunião Pública Ordinária. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 42 itens. A deliberação em bloco será dos itens 12 a 42. Os processos do bloco tiveram disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta os seguintes itens 1, 14 e 16. Há pedido de sustentação oral para os seguintes itens 2, 3, 9 e 10. Há pedido de preferência para os itens 2, 3, 4, 6, 9 e 10. Os processos deverão ser deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 12 a 42, exceto os itens 14 e 16 retirados da deliberação. Depois, já na ordem de preferência, os seguintes itens 3, 2, 4, 6, 9, 10, 5, 7, 8 e 11. Então, conforme o secretário anunciou, estão retirados de pauta os itens 1, 14 e 16. Então, submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Aprovo o bloco. Aprovo o bloco. Aprovo os itens remanescentes do bloco. Também aprovo todo o bloco e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 46ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL, 2019. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 3 da pauta. Processo 48.500.5792, barra 2019, traço 12. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2019 das centrais elétricas de Rondônia, C.A. Seron, Energiza Rondônia, a avigurar a partir de 13 de dezembro de 2019. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Informo que é pedido de sustentação oral. Bom dia, senhores diretores, senhoras e senhores presentes na 46ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. A Centrais Elétricas de Rondônia é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 639 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 1,5 bilhões de reais. Em 11 de dezembro de 2018, foi aprovado o reajuste tarifário anual RTA da Seron, conforme resolução homologatória 2496. As tarifas foram, naquela época, em média, reajustadas em 25,34%. Em 26 de março de 2019, por meio da resolução 2524, foram republicadas as tarifas da Seron, em função da quitação da CDE Decreto 7891 de 2013, e da decisão da antecipação da quitação da CDE Conta ACR, além do provimento do pedido de diferimento realizado pela distribuidora. Esta republicação das tarifas implicou na redução de menos 7,47 do efeito médio aprovado pela Resolução 2496 de 2018, sendo menos 4,19 referente à CDE Energia, e decreto menos 3,27 referente ao diferimento solicitado pela concessionária. Em 10 de dezembro de 2018, a Energisa S.A., por meio da Carta 119, solicitou revisão tarifária extraordinária, em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019, com a avaliação completa da base de remuneração regulatória, nos termos das disposições transitórias do contrato de concessão 2 de 2018. Em 15 de outubro de 2019, a diretoria da ANEL, por meio do despacho 2827, deferiu o pedido de RTE requerido pela concessionária em substituição ao reajuste tarifário. Aqui no item 10, em 5 de dezembro de 2019, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado por esta agência, identificou-se que, ressalvadas as pendências com exigibilidade suspensa, não consta inadimplência relativa a obrigações setoriais para com o setor elétrico registradas em nome da CEROM, conforme estabelecido na Resolução 538 de 2013, o que possibilita a aplicação das novas tarifas, haja visto o disposto no artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993. É o que se tem a relatar, os demais itens aqui do voto encontram-se para pronta referência dos senhoras e senhores e da sociedade em geral. Para a sustentação oral, o representante da empresa, o senhor Frederico Acombo. Informa que o senhor tem 10 minutos, doutor. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário-geral. Vou trazer aqui breves considerações, já aproveitando para os itens 2 e 3, o reajuste da Energiza Rondônia e da Energiza Acre, que são temas bem semelhantes. Inicialmente, como de conhecimento dos senhores, a gente destaca, como citado também no relatório, que é a subclausula segunda do contrato de concessão, tanto da Energiza Acre quanto da Energiza Rondônia, previa a possibilidade de uma revisão tarifária extraordinária em substituição ao reajuste tarifário anual com a avaliação completa da base de remuneração. Esse pedido foi realizado pelas distribuidoras no final do ano de 2018, com solicitação que fosse processado em substituição ao reajuste tarifário ordinário de 2019. Como citado pelo diretor Sandoval no relatório, o nosso pedido foi indeferido no dia 15 de outubro, e a gente destaca aqui alguns pontos, os possíveis prejuízos desse indeferimento, que no nosso entendimento seria a não observância das chegas de condições constantes do edital de privatização, que o processamento da SRT foi condição determinante para que a Energiza participasse do pleito, a não observância da cláusula expressa do contrato de concessão, que também previa essa possibilidade. Os fatores mais graves já para o ano de 2020, a negativa desse pedido impacta decisivamente no fluxo de caixa da distribuidora, comprometendo grande parte dos investimentos previstos para o ano de 2020, e aí investimentos em qualidade, na interligação dos sistemas isolados desses estados, e talvez um dos grandes fatores de gravidade desse indeferimento é o descumprimento do indicador de sustentabilidade econômica e financeira dos contratos de concessão, já que esses mesmos contratos preveem que já no primeiro ano as distribuidoras devem ter o EBITDA maior que zero. E sem o fluxo decorrente do deferimento da RTE, esse indicador já vai ser descumprido no primeiro ano. No dia 30 de outubro, ambas as distribuidoras protocolaram um pedido de reconsideração da decisão da diretoria, e nosso entendimento, a negativa do pedido da RTE, se deu sobre dois fundamentos principais. O primeiro deles, citado nos votos, seria o risco de se blindar uma base de remuneração inadequada. Esse argumento nós, da Energiza, concordamos. Agora, no nosso entendimento, o nosso ponto divergente é o momento que esse risco seria realmente vislumbrado. A diretoria entendeu que esse risco ocorreria já no dia 15 de outubro, e no nosso entendimento, como no dia 15 de outubro seria aberta uma audiência pública, esse risco estaria mitigado. Então, no nosso entendimento, a audiência pública deveria ter sido aberta para que a gente pudesse discutir esses números, e ao final, caso a diretoria entendesse que mesmo todos os argumentos da distribuidora, e se os valores não fossem adequados, aí sim poderia se falar no deferimento do pleito. O segundo argumento, também usado por deferimento, foi o não envio da base de dados geográfica da distribuidora, a BDGD. Sobre esse item, nós destacamos no recurso que, em vários outros precedentes da ANEL, de revisão tarifária, a ANEL dispensou a apresentação da BDGD. Haveriam outras possibilidades, haveria outras possibilidades para definição de uma base provisória, e aí minimamente para a abertura da audiência pública. E tanto a BDGD, da Energiza Acre, da Energiza Rondônia, com a conciliação físico contábil, foi protocolada na agência em novembro de 2019. Ou seja, no nosso entendimento, caso tivesse sido aberta a audiência pública, todos os documentos necessários para sua conclusão teriam sido protocolados na agência dentro do prazo da própria consulta pública. Diante desses argumentos, a Energiza Rondônia Acre confia que os pedidos de reconsideração vão ser julgados procedentes com o processamento da RTE. E o nosso pedido é que esses recursos sejam analisados com a maior brevidade possível, a fim de mitigar o risco e de fluxo de caixa da distribuidora. Diante disso, já no nosso pedido de reconsideração, houve uma solicitação específica para que fosse suspenso o processo do reajuste tarifário, com a prorrogação das tarifas atualmente vigentes, até que o recurso fosse definitivamente julgado pela diretoria. E aí os objetivos desse nosso pedido foram manter o fluxo de caixa, minimamente manter o fluxo de caixa das distribuidoras até a conclusão do pedido, evitar alterações tarifárias sucessivas em curto espaço de tempo, caso o nosso pedido de RTE seja deferido. Enfim, nós sabíamos da questão toda da visão dos consumidores, com dois reajustes em curto espaço de tempo, evitar a própria volatilidade das tarifas, com a possibilidade de reajuste com valores positivos e negativos também em curto espaço de tempo, e, por fim, evitar uma inadequada sinalização ao preço dos consumidores, de estarem podendo consumir sob determinada tarifa, enquanto a tarifa real será aquela homologada com a da RTE. Então, o nosso pedido seria para prorrogar as tarifas atualmente vigentes, até a conclusão do julgamento da RTE. E, por fim, caso isso não seja um entendimento, e também objetivando manter o equilíbrio econômico financeiro das distribuidoras minimamente, a gente destaca que no processo tarifário do ano de 2018, do ano passado, a nota técnica, os documentos que embasaram o resultado do reajuste tarifário, eles utilizaram as cotas de CDE que já estavam na audiência pública do ano de 2018. E o ponto da Anel foi que essa seria a melhor expectativa para as cotas que estariam vigentes já no ano de 2019. Então, o nosso pedido é que que essa metodologia também seja aplicada para esse processo de 2019, que sejam utilizadas as cotas de CDE que estão em audiência pública e devem ser deliberadas na semana que vem, com o objetivo de reduzir o carregamento financeiro e manter minimamente o equilíbrio econômico financeiro da concessão até que seja processado o nosso reajuste da RTE. Muito obrigado. Procuradoria, pela aprovação do reajuste, assim como previsto no contrato de concessão. Doutor Acon, muito obrigado pela manifestação feita. Apenas informar que esse processo refere-se aos reajustes tarifários anual da CEROM. Conforme previsto no contrato 2 de 18, o dia 13 de dezembro é a data de aniversário da concessionária para a realização de processos tarifários, reajustes ou revisões. Conforme indicado no relatório deste voto, a distribuidora apresentou o pleito de RTE em lugar do processamento da revisão tarifária anual de 2019. Entretanto, por restarem comprovados o não atendimento de diversos requisitos e critérios estabelecidos no PRORETE para a realização da revisão tarifária extraordinária, este pedido foi indeferido e encontra-se em nossa relatoria para análise. A distribuidora interpôs tempestivamente pedido de reconsideração em face do despacho 2827, o qual encontra-se em análise na agência e, como já dito, sob minha relatoria. Diante da proximidade do aniversário da distribuidora e em atendimento ao previsto no PRORETE e no contrato de concessão, faz-se necessário o processamento da RTA para definição das tarifas com vigência a partir de 13 de dezembro. O reajuste tarifário anual RTA da Seron conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 0,11, sendo menos 0,27 em média para os consumidores conectados em baixa tensão, 0,24 em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O detalhamento da apresentação será feita pelo Leonardo, especialista em regulação da SGT. Bom dia a todos. Então, a gente vai passar aqui a apresentação dos principais itens relativos ao reajuste tarifário anual de 2019 da Seron. A gente inicia a apresentação pelas características da área de concessão. A área de concessão abrange todo o estado de Rondônia, uma população estimada de 1,7 milhão de habitantes. São aproximadamente 640 mil unidades consumidoras, das quais 60 mil são residenciais baixa renda, 401 mil residenciais não baixa renda, 45 mil comerciais industriais, 127 mil rurais, dentre outros. O mercado da concessionária é da ordem de 3,2 gigawatt hora ano, sendo que a receita anual, observada no período de referência, foi de aproximadamente 1,5 bilhão de reais. De pronto, a gente mostra que o efeito já antecipado pelo diretor Sandoval de 0,11%. Esse efeito é resultante da variação dos diversos itens presentes na tarifa, sendo esses quatro primeiros destacados, os itens referentes à parcela A, encargos setoriais, transmissão, energia e receitas irrecuperáveis. A variação desses itens foi tal que o efeito disso na tarifa foi de menos 1,58%. Na sequência tem os custos relativos à distribuição propriamente dita, parcela B, que variaram de forma que o efeito na tarifa é de 0,59%. Desculpa. Depois ali tem os componentes financeiros a serem observados no próximo ano, que implicam no efeito de 12,66%, o que é praticamente anulado pelos financeiros já presentes na tarifa de processos tarifários anteriores. No caso, o reajuste tarifário de dezembro de 2018 e também considerados na RTE vigentes a partir de 1º de abril desse ano. É importante destacar que o efeito não é idêntico para todos os consumidores. Para a maioria dos consumidores do estado de Rondônia, que observam a tarifa residencial convencional, quase 400 mil consumidores, do total de 640 mil, havia uma redução de 0,78% das tarifas. A gente vai passar agora para cada um daqueles componentes tarifários, começando pelos encargos setoriais. Com relação aos encargos setoriais, a gente destaca que, como os principais que implicaram os maiores efeitos, o fim do recolhimento da CDE decreto e o fim da conta ACR, também a liquidação antecipada da conta ACR. A finalização de recuperação via tarifa desses dois decretos implicou ali um efeito negativo, ou seja, para o consumidor de menos 2,15% e menos 5,42% respectivamente. É importante colocar aqui que esse aqui é um ajuste financeiro, então, o que acontece é que em abril desse ano foi feita a RTE em que houve antecipação mediante aplicação de componente financeiro que antecipou esse efeito. Então, isso está sendo revertido nesse processo tarifário. O ajuste correspondente é de 2,71%. Aqui, a gente passa agora para os custos relacionados a transporte, transmissão, esses custos de transmissão, eles advêm da aplicação do que consta nas resoluções 2.562 e 2.564 de junho ou julho desse ano, se não me engano. E a variação desses custos está implicando um efeito de 1,6%. importante aqui enfatizar que no ano de 2018 vários dos pontos de conexão da concessionária tinham custo nulo e é isso que justifica e o mesmo não aconteceu esse ano. Vários dos pontos que no ano de 2018 tinham custo nulo, no ano de 2019 com a aplicação da metodologia nodal deixaram de ter custo nulo. Isso justifica aquela variação nos custos de transmissão de 25 para 49 milhões. Então, esse é o fruto da metodologia nodal. É essa mesma metodologia nodal que permite com que as tarifas de transmissão de estados exportadores de energia como a Acre e Rondônia sejam os menores do país. Então, a despeito daquela variação positiva, mesmo com essa nova tarifa que está sendo considerada de transmissão considerada para o ano de 2019, os custos de transmissão do Acre e Rondônia são os menores do país. Eles representam aproximadamente 30% da média praticada nos demais estados da federação. Agora, a gente passa para os custos relacionados à compra de energia. Então, essa tabela apresenta as diferentes modalidades contratuais de energia. Então, na primeira linha da tabela, a gente tem os custos relacionados à contratação no ambiente regulado. A gente observa uma variação de 75% no montante desses contratos. Então, grande parte desse montante, praticamente de totalidade, foi contratado no 20º leilão de energia existente. tendo em vista que essa energia tem um preço superior ao mix da concessionária, isso contribuiu para o impacto em 1,6%. Um outro ponto de destaque ali também que a gente coloca é a questão dos contratos bilaterais para atendimento ao sistema isolado. Então, o custo desses contratos variou positivamente também, o que implicou em um reajuste tarifário, um impacto no reajuste de 3,06%. Somando todos os itens da tabela, a gente tem que a variação dos custos de compra de energia produzir um efeito positivo de 4,6% nesse reajuste tarifário. Agora, a gente passa para a parcela B, relacionados aos custos de distribuição propriamente ditos. Por se tratar de um reajuste, não de uma revisão, a parcela B é simplesmente atualizada por um indicador econômico, no caso IPCA, deduzido desse indicador ou fator X. Então, é importante colocar também que essa parcela B é calculada líquida de outras receitas obtidas pela concessionária relativas ao compartilhamento de infraestrutura e multas aplicadas por excedente de reativos e ultrapassagem de demanda. Então, a gente tinha que no ano de 2018 uma parcela B de 398 milhões e a aplicação dessa metodologia resultou na parcela B para 2019 de 407 milhões. A variação total da parcela B é de 2,22%, tendo em vista que ela representa 27,42% da receita da concessionária, o impacto disso no reajuste foi de 0,59%. Agora, a gente passa para os componentes financeiros, começando aqui pelos itens observados pelas contas bandeiras. A gente tem a SVA energia, efeito CCARD, que é relacionado a acionamento de térmicas, na sequência, risco hidrológico de usinas repactuadas, abarcadas ali pela lei 13,203, depois risco hidrológico de usinas cotistas, lei 12,783, CVA encargos, energia de reserva, sistema, resultado do mercado de curto prazo, que foi bem negativo, que praticamente anulou o item seguinte da tabela, que é a reversão do financeiro colocado na tarifa. Então, a gente tem que o total dos custos observados pela bandeira foi de R$ 32 milhões. Esses custos são compensados antecipadamente pela metodologia da conta de bandeiras, então, ali a gente tem as receitas provenientes das bandeiras tarifárias, que contribuíram para uma redução de 2,66%, e também a previsão do risco hidrológico considerado no ano anterior, com efeito de menos de 1,8%. Continuando, agora, os itens não observados pela conta das bandeiras, CVA energia, variação dos custos de energia em relação ao que foi considerado de cobertura no processo tarifário anterior, transporte, encargos, neutralidade, previsão do risco hidrológico para o ano que se inicia, e aqui os três itens relacionados à reversão de financeiros do ano anterior. A gente lembra que, por exemplo, no processo tarifário de abril, houve a antecipação dos efeitos do fim do recolhimento da CDE, decreto e ACR, como mencionado anteriormente na apresentação, e isso está sendo revertido. Também. Então, o total de financeiros que está sendo considerado no processo atual é de 190 milhões com impacto de 12,66. Esse percentual praticamente é eliminado compensado pelos financeiros que já estão presentes na tarifa. Então, aqui a gente apresenta a evolução da tarifa residencial convencional na área de concessão da Seron. No período de 10 anos, essa tarifa variou 81,36%, um valor intermediário em relação às variações dos índices oficiais de inflação e GPM e PCA, que foram respectivamente de 83,54% e 75,46%. Com relação ao ranking de tarifas residenciais, a gente tem a tarifa residencial convencional está variando de 581,37% para 576,82%, uma redução de menos 0,78%, e tendo em vista que essa variação é pequena, isso não altera a posição no ranking da Seron, que permanece na vigésima posição do ranking de tarifas. Terminando, a gente passa agora para a composição das tarifas. Aqui nesse primeiro gráfico, a gente apresenta que os custos de energia são o principal custo dentro das tarifas, representam 53,1%, e aqui gostaria de dar destaque também com relação aos custos de transmissão de 3,3%, esse percentual sem dúvida é um dos menores observados em todas as concessionárias de distribuição do país, fruto da aplicação da metodologia nodal explicada em slide anterior. E, por fim, a gente destaca aqui também agora um gráfico tipo pizza incluindo os impostos, os impostos representam 22,7% da tarifa paga pelos consumidores, um percentual que é superior aos custos de distribuição atualmente vigentes na tarifa. Dito isso, eu concluo a apresentação, passo a palavra ao diretor relator. Muito obrigado, Leonardo. pela exposição. Trata-se de um processo ordinário, como já dito, previsto em contrato, que está sendo aplicado em função da negativa do processo de revisão tarifária extraordinária, considerando a previsão do contrato de aplicação de revisão tarifária, desculpe, de processo de reajuste tarifário ordinário no contrato em substituição ao processo tarifário extraordinário que foi indeferido, estamos aqui a aplicar o reajuste tarifário ordinário na distribuidora Seron. Então, considerando a apresentação que já foi feita pelo Leonardo, passo direto à leitura do dispositivo que, diante do exposto do que consta dos autos do processo 48.500.005792 de 2019, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Seron a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2019 que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,11% sendo menos 0,27% para os consumidores conectados em alta tensão e 0,24% para os consumidores de baixa tensão. Destaque para que entre os consumidores de baixa tensão os consumidores B1 que são os consumidores residenciais majoritariamente os consumidores da concessionária terão uma redução na tarifa de menos 0,78% Item B fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Seron estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE Aceron de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhores diretores em discussão só saudar a presença do deputado Mauro Nassif da deputada Silva Cristina aqui presentes no plenário para deliberação o relator acabou de proferir seu voto e estamos aqui na fase de debate entre os diretores acho que só chamar a atenção que a parcela A do processo tarifário está tendo uma redução de 1,58% e a parcela A é composta pelos encargos setoriais que tem uma redução expressiva de 7,54% em grande medida capitaneada pela antecipação da quitação da conta ACR um evento que aconteceu em março e só esse item proporcionou uma redução de 5,42% depois a conta CDE do empréstimo feito em 2013 pelo governo federal também que foi quitado agora isso representou uma redução de 2,15% o custo de transmissão com um aumento de 1,60% e o custo de aquisição de energia que é o item que tem a variação mais expressiva com 4,60% esses itens eles não são de gerenciamento da concessionária é apenas um pass-through agora a parcela B conforme demonstrado pelo relator em seu voto teve uma um aumento de 0,59% e considerando os movimentos dos financeiros isso contribui para que o resultado total seja de 0,11% de efeito médio entretanto a gente divide na alta tensão e na baixa tensão na alta tensão a redução é de 0,27% e na baixa tensão a baixa tensão é composta por consumidores residenciais consumidores rurais consumidores comerciais e iluminação pública majoritariamente como disse o relator a baixa tensão é o consumidor B1 que é o consumidor residencial e o que está em apreciação é uma redução de 0,78% para o consumidor B1 residencial e conforme o Leonardo didaticamente apresentou então a tarifa do B1 residencial passaria de R$ 581,37 para R$ 576,82 uma redução de 0,78% em votação acompanhe o relator também acompanhe o relator só uma questão um poder poderia mas a fase de sustentação oral já aconteceu então estamos agora na parte da promulgação do resultado no rito da reunião o relator apresenta seu relatório depois existe a sustentação oral onde foi feito o uso da palavra depois é apresentado o voto e posto em votação então assim já já ocorreu a fase de sustentação oral então vou fazer o seguinte vou promulgar aqui o resultado feito é o rito da reunião e depois poderia juntar todos os senhores e uma pessoa falar em nome da representatividade do consumidor desculpe mas eu tenho que seguir o rito que está aprovado em resolução da ANEL fruto de antecedência de audiência pública então contemplando aqui a votação também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decide homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da CEROM a vigorar a partir de 13 de dezembro que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,11% sendo 0,27% para os consumidores de alta tensão e 0,24% para o de baixa tensão sendo que para o consumidor B1 residencial é de menos 0,78% e os demais itens conforme dispositivo de voto do relator agora por um abrindo uma exceção com a permissão aqui do colegiado o fato daria a palavra a um parlamentar para trazer a manifestação da bancada quero cumprimentar quero cumprimentar o senhor presidente André Pepitoni e os demais secretários e diretores como todos que estão aqui participando dessa audiência é lamentável que isso aconteça eu vou começar contando um fato que neste momento está acontecendo lá no distrito de Triunfo em Candeias do Jamari um benefício para a comunidade que é uma carreta que foi para aquela região para realizar exames de mamografia e também outros exames e que não conseguiram ligar a carreta porque a Energiza a energia da Energiza ou Seron antes Seron é ótima a comunidade teve que se reunir para contratar um aparelho para poder ligar e aí como é que fica tudo bem que você está falando de que vai ter uma diminuição de 0,79% e 78 em outra consideração está aumentando mas é inadmissível que isso esteja acontecendo a bancada de Rondônia a população de Rondônia não aguenta os desmandos que estão acontecendo com relação a Energiza nada contra o senhor não estou falando estou falando da empresa da concessionária que desrespeita o povo rondoniense o povo acriano em todo lugar que ela está é um absurdo é um absurdo que isso esteja acontecendo é lamentável nós viemos aqui em outubro conseguimos com a força da bancada está aqui a deputada Jaqueline Cassol que acabou de chegar que também comunga como toda bancada comunga do que nós estamos expressando e aí novamente em dezembro a Energiza vem para querer uma nova revisão tarifária mas a revisão tarifária que nós queremos é para menos mas é considerável isso não é nada em vista do que as pessoas estão pagando é um assalto a mão armada do que está acontecendo em Rondônia é um desrespeito com a comunidade de outra vez eu vim aqui dizendo da dona Maria que recebe mil e cinquenta e oito reais e que está pagando seiscentos e quinze como é que vive agora diminuindo zero vírgula setenta e oito por cento vai resolver alguma coisa não vai é um absurdo é lamentável que esteja acontecendo me desculpe o tom da voz na verdade eu sempre costumo ser muito generosa mas realmente é inadmissível que algo esteja acontecendo tudo bem que nós chegamos um pouco existem protocolos mas a decisão do que a ANEL que a agência reguladora que nós estamos aqui que somos parceiros infelizmente tenha dado um voto favorável a uma relatoria que desrespeita o povo de Rondônia e que na verdade está acontecendo no Acre e está acontecendo em outros lugares inadmissível é lamentável que se esteja acontecendo aqui muito obrigada o seu registro deputada Silvia Cristina cumprimento e saúdo a deputada Jaqueline Cassol está chegando aqui no nosso auditório o superintendente da SMA e deputado e pedir que ele faça então o cadastramento desse relato que você nos traz para que a gente pelos canais apropriados faça a devida apuração então a nossa mediação está à sua disposição a ouvidoria para registrar esse caso que você nos relata está aqui o doutor Mangueira que está à disposição dos senhores para que a gente possa dar caminhamento então conforme combinamos um parlamentar falou apresentando a posição da bancada vamos dar sequência a nossa pauta eu solicito ao secretário que chame o próximo processo item 2 processo 48.500 005791 barra 2019 traço 78 assunto reajuste tarifário anual de 2019 da companhia da licidade do Acre Eletroacre Energiza Acre a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2019 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores bom dia reajuste tarifário anual da companhia de eletricidade Eletroacre processo 48.500 5791 2019 traço 78 a companhia de eletricidade do Acre Eletroacre é concessionária de serviço público e distribuição de energia elétrica e atende cerca de 265 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 526 milhões de reais conforme consta na resolução homologatória 2497 o reajuste tarifário anual RTA de 2018 as tarifas da Eletroacre foram em média reajustadas em 21.29% todavia em março de 2019 por meio da resolução homologatória 2523 foram republicadas dentre outras as tarifas da Eletroacre em função da revisão tarifária extraordinária decorrente da quitação antecipada da conta CR e do encerramento do recolhimento da CDE decreto em março de 2019 com efeito esta republicação das tarifas da concessionária implicou na redução de menos 2.60% do efeito médio aprovado pela resolução homologatória 2497-2018 sendo menos 1.38% referente a CDE conta CR e menos 1.22% referente a CDE decreto em 6 de dezembro de 2019 a superintendência de gestão tarifária por meio da nota técnica 227-19 consolidou o cálculo da RTA de 2019 da Eletroacre também em 6 de dezembro de 2019 a SGT encaminhou ao conselho de consumidores as planilhas de cálculos atinentes ao processo tarifário em curso conforme dispõe a resolução normativa 652 adicionalmente a SGT asseverou após consulta ao cadastro de inadimplentes do setor elétrico administrado por esta agência não constar inadimplência relativa às obrigações setoriais registradas em desfavor da Eletroacre conforme estabelecido na resolução normativa 538-13 possibilitando a aplicação das novas tarifas haja visto o dispositivo no artigo 10 da lei 8.631-93 é o relatório senhores diretores a pedido de sustentação oral que o representante acabou de dispensar procuradoria pela aplicação do contrato de concessão seu diretor geral aprovação do reajuste o processo de RTA do Acre ele está sendo julgado hoje haja vista que foi substituído vamos retomar a 46ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL tivemos que interromper e aqui eu vou fazer um depoimento é inaceitável esse tipo de conduta de um parlamentar federal vir à agência ofender os servidores ofender a diretoria ofender funcionários públicos federais no exercício de sua atribuição enquanto eu estiver na frente da gestão dessa agência não vou admitir esse tipo de postura de quem quer que seja essa casa tem ordem essa casa tem respeito e aqui se cumpre contratos se cumpre lei se cumpre decreto e vamos atuar numa postura ordeira nós temos os canais adequados para tratar qualquer tipo de questão e vamos exigir que esses canais sejam observados por toda a sociedade inclusive os parlamentares senhor diretor geral também gostaria de fazer uma fala primeiro parabenizando pela postura pela conduta e pela defesa firme da agência não se admite em hipótese alguma um trabalho que foi feito de reajuste tarifário ordinário que conduziu foi conduzido por diversos servidores públicos todos de elevada capacitação reputação ilibada não se pode admitir em hipótese alguma ainda que de um parlamentar vir ofender todos esses servidores foi um trabalho que foi conduzido por duas superintendências tem rito próprio aprovado em audiência pública feito como eu já disse por servidores probos corretos e honestos não se admite essa falta de respeito com a agência vir aqui fazer ilações inferências ao vento sem nenhum tipo de comprovação apenas para depois fazer uso político dessa informação é inaceitável só no parlamento federal tivemos mais de 78 vezes ou seja sempre que chamados fomos apresentamos todas as justificativas todas as informações necessárias agora temos um contrato a exemplo do que existe em contrato de água contrato de transporte público contrato de energia elétrica aviação pública anualmente tem que se reajustar isso faz parte de um rito um contrato de concessão um país que precisa de investimentos como o Brasil não pode sob a perspectiva de uma apelação infundada simplesmente não fazer cumprir contratos como vamos melhorar a vida da população brasileira se nós não respeitamos contratos é inadmissível isso eu como relator da matéria tenho aqui o dever de falar que não consegui eu segui estritamente tudo o que foi feito dentro do procedimento ordinário da agência ainda que pudesse por legitimidade do presidente da república e do senado federal ter alterado ter proposto alguma alteração no voto não fiz exatamente por conhecer e referendar todo o trabalho feito pela equipe técnica da ANEL muito obrigado senhor diretor eu queria reforçar as palavras do diretor Sanovaldo diretor André parabenizar pela condução e pela defesa da agência dos servidores da agência de todo o trabalho que é desenvolvido aqui a ANEL é uma casa onde se cumprem regras cumprem contratos e posturas como essa de fato não podem ser toleradas aqui na agência ofensas como bem relatadas pelo diretor Sanoval injustificadas e sem nenhum fundamento quanto um trabalho técnico de cumprimento de regras e procedimentos da agência senhores diretores antes mesmo de continuar e prosseguir com o voto aqui do reajuste tarifário da Eletroacre me associo às palavras dos demais diretores e também parabenizo a presidência da casa pela postura adequada e pela postura correta na tomada de decisão de suspender a sessão de cumprir o rito que esse colegiado já cumpre há anos questionamentos de dizer que inverteu a pauta é simplesmente desconhecer e é lamentável que um parlamentar federal desconheça o procedimento de uma pauta que ele se julga o defensor é triste a gente observar um parlamentar vir aqui acusar servidores públicos dessa agência acusar um colegiado sob o manto do foro da palavra eu acho que é lamentável não somente para a agência ter que escutar ter que passar por um procedimento ao qual nós acabamos de passar mas é mais lamentável a gente ter parlamentares que gostam de jogar com as palavras gostam de usar de modelos de falácia para acusar para simplesmente jogar ilações jogar acusações ao vento ao invés de cumprir o seu papel como parlamentar federal e criar modelos construtivos se vem a essa casa questionar o modelo que traga soluções pautadas em um ambiente técnico o parlamento brasileiro também oferta consultorias especializadas na área de energia como é o exemplo do doutor rodrigo limpo que está aqui oriundo do parlamento federal funcionário de carreira que atuava no segmento de energia e olha o que nós temos hoje é diretor da agência nacional de energia elétrica ou seja o parlamento possui qualidade técnica sim para trazer propostas propostas razoáveis propostas que se adequem ao modelo contratual e ao modelo que o Brasil decidiu e não foi o Brasil nós o presidente da república o governo não foi o congresso que estabeleceu todo o modelo tarifário estabelecido por essa casa está calcado em leis está calcado em decretos portarias ou seja nós somos cumpridores de uma legislação que em sua maioria é feita naquela casa então não pode um parlamentar daquela casa vir aqui agora para questionar modelos que eles próprios aprovaram então eu penso que é lamentável doutor André lamentável especialmente para mim porque é de origem do meu estado e é triste a gente ver uma cena dessa ao invés de a gente ver uma cena de construção a gente ver uma cena de destruição de um trabalho público respeitado um trabalho que essa agência já vem perseguindo há anos e por isso goza do respeito tem aí o respeito de agências internacionais tem o respeito de todo o congresso lamento porque essa não é a prática do congresso a gente tem participado que nem o doutor Sandoval colocou doutor Rodrigo Limpe mesmo geração distribuída em audiências do doutor André Peptoni como diretor geral em audiências e com todo o respeito com o congresso e com todo o respeito com todos os parlamentares na qual a gente tem uma interlocução agora pedir para gravar para brincar e jogar com palavras para a plateia espero que a população rondoniense não não consiga captar tal falácia tal ilações mas sim observe os representantes que aqui colocam e observe o trabalho daqueles que querem construir observe o trabalho daqueles que apresentam propostas não simplesmente só criticam só jogam palavras ao vento e não apresentem propostas concretas e nem sequer aparecem nessa casa no sentido de conhecer o real rito da casa e os procedimentos de uma pauta que muitas vezes se julgam a defender mas que verdadeiramente não se põe a defender de forma técnica para quem já foi prefeito para quem tem uma formação técnica para quem já exerceu o mandato de deputado federal algumas vezes deveria sim trazer algo mais substancial algo mais técnico algo mais de propositura não simplesmente vir aqui acusar os servidores dessa casa acusar os diretores pelo fato de dizer que a gente está sendo complacente que a gente está sendo comprado que a gente está sendo muitas vezes objeto de uso de uma ou outra concessionária e aí senhores diretores é necessário que essa casa tome as medidas adequadas tome as medidas necessárias por meio da nossa procuradoria no sentido de fazer uma interlocução doutor André com a câmara dos deputados para que providências sejam tomadas porque essa casa sempre agiu com muito respeito para com todos os parlamentares e é inadmissível que o fato e o manto de ser parlamentar dê total aval para criar modelos de xingamentos e ilações que a gente verdadeiramente repudia e tem uma história para contar tem uma retórica de agência tem uma retórica da vida pessoal de cada um dos que aqui se colocam nessa mesa e eu acho que a gente precisa exigir respeito precisa exigir muito mais do que respeito precisa exigir no mínimo cordialidade daqueles que representam a população até porque estamos aqui a fortalecer entidades públicas entidades públicas todos os agentes públicos eles têm o dever e a missão de fortalecer as instituições não pelo mero prazer derrubar a imagem até porque não sabem o quanto custa tentar denegrir a imagem da agência para os brasileiros se essa agência hoje é forte se essa agência hoje está no patamar que está é porque foi construída aí pelo trabalho de todos os funcionários da casa que bem colocado aqui pelo doutor Sandoval são funcionários com capacidade técnica brilhante tanto é que reconhecido em toda toda a esplanada agora recebermos palavras da forma que recebemos nem de longe representa o que o parlamento tem conferido e tem dispensado aqui a nossa casa feitas essas considerações senhores diretores eu volto aqui ao voto da Eletro Acre o curador vai falar também Efraim doutor Efraim bem rapidamente senhor diretor geral acabamos de viver um episódio lamentável porém ao mesmo tempo feliz feliz porque que a interlocução do parlamento com a Agência Nacional de Energia Elétrica durante esse ano foi de altíssimo nível tivemos aqui presentes inclusive a bancada de Rondônia bancada de altíssimo nível representada e eu me lembro aqui do senador Marco Rogério e até o deputado Lúcio Moschini que eu já gravei o nome dele apesar de eu não ser do estado de Rondônia então foi um episódio fora da curva extremamente condenável lamentável a procuradoria se coloca aqui ao lado da diretoria da ANEEL no que for preciso para tomar eventuais medidas junto à presidência da Câmara dos Deputados que possui também um presidente admirável e que nós todos acompanhamos o trabalho e a ponderação dele com certeza esse tipo de comportamento não é chancelado mas para que encerremos com algum amor do coração eu vou lembrar aqui de uma fala de Margaret Thatcher que ela dizia que se sentia particularmente feliz quando um ataque vinha para o lado pessoal porque isso significa que o ofensor não tem nenhum argumento para debater então a Agência Nacional da Energia Elétrica está de parabéns pelo seu trabalho técnico pelo respeito às regras e essas regras se aplicam a qualquer cidadão não existe cidadão aqui acima da lei todos se submetem à lei inclusive e principalmente os parlamentares bom excelente reflexão de cada um dos senhores vamos retomar a pauta doutor Efraim a procuradoria se manifestou vamos retomar na fundamentação do voto da Eletroacre senhores diretores já foi lido o relatório a gente só antes da apresentação técnica a RTA de 2019 da Eletroacre é fruto da negativa da RTA também para a Eletroacre ela traz um efeito médio nas tarifas dos acrianos na ordem de menos 4,24% sendo de menos 4,44% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 4,20% em média para os consumidores conectados na baixa tensão conforme será apresentado aqui pela nossa área técnica acho que agora vai tá o microfone está funcionando tá bom dia trata-se do reajuste tarifário da companhia de eletricidade do Acre Eletroacre de 2019 conforme disposto no contrato de concessão 003 de 2018 a área de concessão da Eletroacre compõe toda a área do estado do Acre com população estimada em 769 mil habitantes sendo que 265 mil unidades consumidoras das quais nós podemos destacar 212 mil residenciais sendo que 25% destas ou seja 54 mil residenciais de baixa renda além disso cabe também ressaltar as 22 mil unidades que estão entre consumidoras que estão entre as comerciais industriais e 26 mil vírgula 7 rurais o consumo está em torno de 1.074 gigawatts hora gerando uma receita anual de 526 milhões de reais o reajuste da Eletroacre de 2019 como o nome já diz reajuste como nós precisamos ajustar anualmente todos os custos que compõem o cálculo tarifário ele está gerando ao grupo em média menos 4,24% sendo que o grupo de alta tensão menos 4,44% e o grupo de baixa tensão menos 4,20% esse efeito final ele é composto em termos da parcela A que nós chamamos dos custos que englobam cargos setoriais custos de transmissão e de aquisição de energia sendo que vão ser detalhados mas agora no futuro da apresentação mas podemos ressaltar aqui os encargos setoriais com menos 5,96% e no caso da distribuidora os custos da distribuição tem 1,38% há de ressaltar a retirada dos financeiros do ano anterior que a última parcela foi consta da tarifa atual em menos 7,38% e os próximos componentes financeiros que serão pagos ao longo dos próximos 12 meses o efeito médio então totalizando em menos 4,24% detalhando agora cada item de custo nós temos os encargos setoriais e como já propalado aqui em outros processos tarifários nós temos de chamar atenção ao custo da CDE uso que apesar da resolução 2.510 com um novo custo houve uma participação num reajuste negativo em 0,13% além disso somando negativamente nós temos o fim do recolhimento da CDE a CR e a liquidação antecipada ao contrário fim do recolhimento da CDE decreto e a liquidação antecipada da conta CR totalizando junto aos outros encargos setoriais um total de menos 5,96% em relação ao transporte nós temos uma variação positiva de 1,23% decorrente da aprovação do ajuste das tustes que ocorrem no meio do ano por volta de junho sendo que a rede básica sob 1,12% seria o maior índice em relação ao custo de compra de energia nós temos aqui a se ressaltar madeira belomão de CCAR além disso tem a variação do CCGF as energias dos leilões estruturantes e os contratos bilaterais foram os itens de maior elevação que possam chamar nossa atenção mesmo assim gerando apenas 2% no impacto do reajuste em relação a parcela B como é um contrato novo a parcela B no caso de reajuste ela é atualizada pelo IPCA e descontada do fator X o IPCA está em 3,15 e o fator X em seus 3 componentes o componente P&D está em 0 conforme o contrato de concessão até o próximo reajuste tarifário ordinário que se dará em 2023 o componente T ele já vem desde a época da flexibilização e se mantém no atual reajuste e o componente Q ele foi agora novamente calculado a cada ano ele é calculado e está em menos 0,75 sendo assim a parcela B ela tem um impacto no reajuste de 1,36% sendo que a participação na receita da distribuidora em 42,05% em relação aos componentes financeiros nós temos nós temos a sistemática da bandeira e ela foi suficiente para cobrir os custos encorridos ao longo desses 12 meses esses são os itens observados ao pagamento dos custos da forma antecipada e nós temos agora os itens não observados pelas contas e temos a destacar parte da CVA a energia a previsão do risco hidrológico e a compensação dos acordos bilaterais de CCAR mas com a utilização já das bandeiras nós tivemos apenas um impacto de 4,59% sendo já descontado 4,99% já coberto pelas bandeiras como resultado final nós temos a tarifa residencial B1 a R$ 569,84 já com os 4 negativos 4,62% no caso de B1 nos últimos 10 anos podemos dizer que o B1 residencial ele teve um acréscimo de 63% mas bem abaixo do IGPM que ficou em 83,59% e o IPCA em 75,46% no ranking das tarifas ao longo de todas as 53 distribuidoras que compõem o setor elétrico brasileiro nós temos que a tarifa da Eletroac saiu da 18ª posição e foi para a 23ª por fim demonstro aqui a composição das tarifas com e sem a tributação sem os tributos nós temos que o custo da energia ele representa 40,7% do custo total da composição da tarifa o custo da distribuição em 42,1% e os encargos setoriais em 13,4% já com os tributos o custo da energia ela sai de 40,7% para 30,9% e o custo da distribuição de 42,1% para 31,9% se eu bem consigo enxergar no caso os impostos eles estão totalizando em torno de 25% era o que eu tinha a demonstrar na rádio de tarifário da Eletroac de 2019 estamos à disposição para qualquer dúvida obrigada obrigada senhores diretores considerando a apresentação feita pela SGT o qual demonstrou todas as componentes consideradas na RTA e aqui lembrando que estamos julgando a RTA tendo em vista o indeferimento da RTA RTE para a Eletroac o que está com recurso de reconsideração sob minha relatoria mas que por força contratual nós somos cumpridores de contratos da mesma forma colocada aqui já pelos demais diretores nós temos que processar um RTA e esse processamento ele traz aí aos efeitos médios colocados na ordem de menos 4,24% feitas as considerações senhores diretores passam ao dispositivo de voto diante do exposto do que consta nos autos do processo número 48 500 5791 2019 traço 78 voto pela emissão de resolução homologatória conforme no Tanex a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas de companhia de eletricidade do Acre avigorar a partir de 13 de dezembro de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,24% sendo menos 4,44% para os consumidores em alta tensão e menos 4,20% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica até aplicáveis aos consumidores e usuários da Eletroac estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como as demais instalações de transmissão de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a Eletroac de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhores diretores em discussão só reforçar aqui com o encaminhamento que está sendo feito pelo diretor relator a proposta de tarifa para o Acre para o consumidor B1 residencial que é o grande universo afetado pelo reajuste tarifário a tarifa vai passar do atual 612 reais e 88 centavos para 569 reais e 84 centavos e assim como no reajuste anterior da Seron nós tivemos uma parcela A negativa capitaneada pelos encargos setoriais e a parcela B variando 1,36% positivo tem um ponto importante diretor só o doutor Frederico trouxe aqui na sua sustentação oral a questão das cotas da CDE e que sustenta a hipótese de que haveria de ter uma previsão já considerando as novas cotas no entanto esse processo ainda está CDE ainda está sob relatoria do doutor Sandoval ainda sofrendo ajustes o que não seria razoável nós criarmos qualquer tipo de estimativa para alocar já numa sensibilidade para 2020 então vai ter tratamento próprio e adequado no devido momento em que a CDE for julgada Perfeito bem colocado então em votação voto com o relator também acompanho o voto do relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu homologar o índice de ajuste tarifário da companhia de eletricidade do Acre Eletroacre a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,24% sendo menos 4,44% para os consumidores de alta tensão e menos 4,20% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme dispositivo de voto próximo processo item 4 da pauta processo 48.500002309 barra 2018 traço 67 assunto resultado da segunda fase da audiência pública número 28 barra 2018 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão do módulo 5 dos procedimentos de distribuição Prodiste e do aprimoramento do processo de leitura constante na resolução normativa número 414 barra 2010 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto bem agenda regulatória prevê na atividade 1 a revisão do módulo 5 dos procedimentos de distribuição Prodiste de modo a consolidar os dispositivos regulatórios sobre medição aplicáveis ao sistema de distribuição e o aprimoramento das regras e procedimentos relacionados ao processo de leitura constantes na resolução normativa 414 de 2010 Para analisar os temas foram inicialmente instauradas as consultas públicas 8 e 10 ambas em 2017 A nota técnica 118 de 8 de dezembro de 2017 apresentou análise das contribuições da CP10 recomendando a realização da análise de impacto regulatório AIR para apresentação de proposta da revisão do módulo 5 do Prodiste Por sua vez a nota técnica 58 de 23 de maio de 2018 analisou as contribuições da CP8 de 2017 e também propôs a abertura de audiência pública para obter subsídios em relação aos relatórios de AIR das alterações propostas para os termos de medição e leitura constantes no módulo 5 do Prodiste e na resolução normativa 414 de 2010 em 13 de junho de 2018 foi instaurada na modalidade de intercâmbio documental a primeira fase da AP 28 de 2018 com período de contribuição entre 13 de junho de 2017 a 28 de maio de 2018 na ocasião foram disponibilizados os relatórios de AIR 2 e 3 ambos de 2018 em 17 de 9 de 2018 17 de setembro o processo foi a mim redistribuído em 26 de novembro de 2018 foi emitida a nota técnica 107 que analisou as contribuições da primeira fase da AP 28 de 2018 e propôs a abertura da sua segunda fase com o objetivo de obter subsídios em relação às minutas do módulo 5 do PRODIST e da resolução normativa 414 de 2010 essa segunda fase da AP 28 foi instaurada para receber contribuições no período de 12 de dezembro de 2018 a 11 de fevereiro de 2019 as contribuições recebidas durante a audiência pública foram analisadas pela área técnica SRD e apresentadas juntamente com as minutas de textos para alteração da regulamentação por meio da nota técnica 47 de 28 de junho de 2019 é o que se tem a relatar procuradoria sem manifestação jurídica bem para apresentação dessa proposta de regulamentação eu solicitei que a SRD elaborasse uma apresentação de forma a termos uma melhor didática nas alterações que serão previstas no processo de medição e leitura que alterará a resolução 414 de 2010 e o módulo 5 do PRODIST quem fará a apresentação será o especialista em regulação Davi da SRD bom dia bom dia diretores fazer uma rápida apresentação sobre os pontos que a gente está alterando e ressaltar as mudanças vou passar rapidamente pela agenda só para demonstrar nossa agenda regulatória esse processo remete já tem dois anos de duração remete lá o início de 2018 como o doutor Sandoval já relatou então a gente teve duas fases da AP28 ainda na antiga nomenclatura a gente apresenta o relatório de análise de contribuições no primeiro semestre e a RPO prevista para o segundo semestre da nossa agenda regulatória que é o momento que a gente tem agora então a atividade ela tem duas ações principais primeiro é consolidar os dispositivos regulatórios sobre medição no sistema de distribuição e aprimorar algumas regras e procedimentos relativos ao processo de leitura que até hoje estão concentrados na 414 então lá no início do processo a gente fez uma primeira etapa de coleta de evidências a gente queria saber qual era o problema a gente fez duas consultas públicas uma para a medição outra para a leitura e a gente disponibilizou questionários específicos para a sociedade também a gente fez reuniões técnicas foram muito ricas a gente fez reuniões técnicas com o conselho de consumidores com distribuidoras geradores fabricante e medidor e a gente interagiu bastante com duas áreas parceiras que foi a SMA que nos forneceu dados e informações sobre as principais reclamações dos consumidores e com a SFE um feedback das fiscalizações em campo que eles faziam então com isso a gente pôde identificar bem qual era o problema que a gente queria atuar seria a primeira constatação que as normas de medição que hoje estão vigentes elas estão desatualizadas eu vou demonstrar depois porque e o segundo problema é que a leitura mensal em alguns casos ela não era realizada por uma série de estímulos que a regulamentação vigente tem hoje e a gente está propondo melhorias no âmbito da audiência pública da segunda fase foram 18 entidades que contribuíram estão aí listadas a Abrade, a Bracel distribuidoras geradores fabricantes uma empresa de serviço de leitura CCE e ONS sobre medição bom os regulamentos de medição eles estão dispersos hoje em nove normas a regulamentação de medição na distribuição está dispersa em nove normas a gente está propondo agora concentrar em duas consolidar em duas principalmente no módulo 5 o que for mais de procedimental está no módulo 5 e o que for mais principiológico está na 414 essa é a previsão agora então em relação às mudanças de méritos a gente está propondo a mudança da classe de exatidão para o grupo B hoje a classe classe A de medição a gente está passando para a classe B no caso de medidores é o contrário a classe A é a pior e a classe D é a melhor então a gente está propondo a melhoria da classe A para a classe B mas mantendo os medidores que hoje estão aí até o final da sua vida útil para a classe A abaixo de 44 KV mantém sem alterações mantém a classe C e para acima de 44 KV a gente está propondo a melhoria da classe C para a classe D para os consumidores cativos porque os consumidores livres já é exigido classe D com isso a gente iguala os requisitos de regras de medição aplicável ao mercado livre e mercado cativo qual o grande ganho disso? quando o consumidor migrar agora do mercado cativo para o mercado livre não vai mais haver mudança do sistema de medição do padrão de medição não vai mais haver mudança física a gente entende que a migração é um ato comercial então deve ter mudanças comerciais e o medidor continua sendo o mesmo a gente também está propondo a utilização da memória de massa para o faturamento hoje isso não está previsto mas já é utilizado de certa forma no mercado livre a gente está propondo estender isso para o mercado cativo também outros pontos de medição sobre medição ainda a gente está propondo a possibilidade de deslocar o ponto de medição a gente hoje o ponto de medição ele tem que ficar no ponto de conexão algumas vezes isso exige que o medidor fique em local que não é abrigado tem que fazer um abrigo para o medidor e tudo principalmente para gerador e consumidor mais distante o que a gente propõe em algumas situações em que a perda técnica for pequena esse medidor poder ser deslocado para onde ele fica abrigado por exemplo na substração do acessante e aí tem uma compensação nas perdas da linha que seria de responsabilidade do próprio consumidor e segundo a gente está propondo que aqueles consumidores que hoje tem um medidor no secundário do transformador que eles possam sim permanecer acrescentando o percentual fixo uma fórmula externamente ao medidor para compensar as perdas técnicas da transformação em relação ao processo de leitura a gente está atuando principalmente nos casos de impedimento de acesso impedimento de acesso é quando a distribuidora tenta fazer a leitura mas não consegue por alguma responsabilidade do consumidor então a gente está detalhando mais esses procedimentos e a gente está agora permitindo que a distribuidora ela oferte outras alternativas ao consumidor hoje no caso de impedimento ela simplesmente fatura pela média e quando ela consegue fazer a leitura ela faz a compensação agora na nova norma a gente está propondo que ela possa ofertar alternativas ao consumidor tipo o consumidor fazer a autoleitura instalar um medidor remoto para fazer a leitura sem ter acesso necessariamente acesso físico necessariamente ao medidor a gente também está propondo a expansão da autoleitura hoje a autoleitura é permitida somente para o usuário da zona rural a gente está permitindo que ela possa ser feita no âmbito da zona rural desculpa a gente está permitindo que ela faça estender isso para todo o grupo B então qualquer a distribuidora pode ofertar a autoleitura para o consumidor e o consumidor faz se quiser a autoleitura em questão de faturamento a gente está mudando no caso de impedimento de acesso o ajuste de conta é limitado a 3 meses na regra de hoje é limitado a 36 então a gente entende que a distribuidora ela fica ela não tem estímulo a acabar com o impedimento de acesso ou adotar medições adotar medidas para acabar com o impedimento de acesso agora a gente acredita com esse ajuste para 3 meses a distribuidora tem esse estímulo para não deixar o impedimento de acesso ficar eternizado a gente também está propondo medição no meio civil para o grupo A então assim para os consumidores do grupo A o faturamento tem que corresponder ao meio civil tal qual já é feito no mercado livre então a gente está igualando o prazo de leitura do mercado livre ainda com esse pensamento de facilitar a migração do consumidor faturamento pelo memória de massa eu já falei e a gente também está propondo que a distribuidora possa acumular faturas de baixo custo faturas quando a fatura for muito pequena ela não emitir a fatura deixar para emitir a fatura no mês seguinte acumular mais de uma fatura para o mês seguinte a estruturação do texto a gente está propondo essa é a principal mudança a gente está propondo uma mudança na filosofia de como a gente trata resolução e procedimento hoje a resolução 414 ela tenta retratar toda a complexidade do mundo real na norma então ela tenta regulamentar tudo todas as situações possíveis de acontecer e o Prodiche hoje ele basicamente está reescrevendo algumas exposições da 414 às vezes ele detalha e ele tem uma abrangência um pouco maior nessa nova filosofia a resolução ficaria mais principiológica ela trata de situações normais aquelas situações que acontecem 90% do tempo traz direitos e deveres gerais então ela seria um pouco menos mutável ou bem menos mutável ela seria mais principiológica então ela teria uma estabilidade maior a complexidade do mundo real seria retratada no Prodiche esse sim seria um detalhamento de como os princípios trazidos na norma seriam aplicados ao mundo real ele traria situações específicas e exceções e como aqueles direitos e deveres definidos na norma seriam aplicáveis pela distribuidora já de forma mais detalhada e assim o Prodiche ele passaria a ser mais mutável de acordo com as necessidades e a complexidade da realidade do mundo real e a resolução ficaria menos mutável ficaria mais estável da instabilidade regulatória maior no texto da norma tá bom era isso muito obrigado obrigado Davi pela exposição esse processo como foi bem explanado ele constou aí de uma ampla uma ampla interlocução com diversas com diversas unidades organizacionais aqui da NEO especificamente a SMA e a SFE SMA é a área que trata que tem todo relacionamento com o consumidor então foi importante a interação com a SMA no sentido de ter a percepção do consumidor de quanto esse processo impacta na satisfação do consumidor com relação a percepção do seu real consumo também foi importante ouvir a SFE que é a área de fiscalização no sentido de identificar sob a perspectiva da fiscalização quais são as infrações mais recorrentes na regulamentação com o objetivo de fazer o seu aprimoramento e também e eu considero o ponto mais importante a interação com o Conselho de Consumidores porque através da interlocução com o Conselho que a percepção do consumidor é trazida para o aprimoramento da regulamentação diversos aprimoramentos foram sugeridos como foi colocado eu queria apenas relembrar que nós de forma inovadora a agência deliberou um processo autorizando a Enel São Paulo a implantar a fazer um projeto inovador com recursos de medição auto-leitura pelo consumidor onde o consumidor poderia fazer a sua auto-leitura por meio de aplicativos móveis e reconhecendo que em uma parcela representativa da área de concessão no caso da Enel ela teria dificuldades de fazer a leitura em vez de ficar naquele debate com o consumidor de seja a implantação de um novo padrão que normalmente é caro para o consumidor a Enel implementou sugeriu aqui no caso acatando a sugestão o pedido da Enel que fosse feito uma auto-leitura ou seja o consumidor ele declara o consumo dele então vejam o quanto evoluído esse conceito em vez de nós atribuirmos um conceito atribuirmos uma medição seja por média ou alguma coisa nesse sentido o consumidor declara o seu consumo é claro que em algum momento essa informação terá que ser terá que ser verificada a primeira proposta que a Enel trouxe ela trouxe uma proposta simples e considerando a grande evolução tecnológica que temos hoje nós estimulamos a área técnica e a própria empresa que fizesse um piloto um projeto piloto com propostas mais inovadoras utilizando os avanços tecnológicos para aprimorar o processo de leitura e faturamento e ao mesmo tempo avaliando a resposta dos consumidores a dados e informações adicionais que permitissem uma melhor gestão do seu consumo nesse projeto o consumidor em algum momento terá informação do seu consumo e poderá por exemplo ter uma avaliação mais ativa do seu consumo o meu consumo já passou do que eu tenho condições de pagar começa a se fazer uma redução do seu consumo esses aspectos seriam então avaliados dentro de um modelo de sandbox ou seja caixa de proteção regulatória mecanismo de regulação que permite que os inovadores testem novos produtos serviços e modelos de negócios em um ambiente real queria destacar também que esse modelo de sandbox foi é a primeira aplicação em ambiente regulatório no país e que também mostra o trabalho inovador da agência várias outras inovações foram propostas na norma que facilitarão no futuro a migração de consumidores cativos para consumidores livres por meio da padronização da medição e bem enfim acho que destacaria apenas esses dois pontos e passaria aqui a leitura do dispositivo da oportunidade em que podemos depois discutir as propostas trazidas diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.0059.11 de 2016 voto por aprovar a resolução normativa na forma da minuta anexa que aprimora as disposições relacionadas aos processos de medição e leitura alterando as resoluções normativas 395 de 2009 414 de 2010 506 e 610 ambas de 2012 733 de 2016 e os módulos 5 8 e 10 do Prodiste e ainda determinar que no processo de reestruturação dos procedimentos de rede conduzidos pela SRT as modificações aqui discutidas sejam adequadamente refletidas no módulo 12 apenas faço um comentário adicional percebam a quantidade de atos normativos que estão sendo consolidados em uma norma única esse é o dispositivo do voto senhores diretores em discussão bom queria somente parabenizar o relator pela condução do processo todo o trabalho feito pela SRD é um grande trabalho que traz importantes aprimoramentos para a medição e eu queria destacar dentre os principais aprimoramentos um deles que foi a uniformização da classe de exatidão para os consumidores tanto no ambiente regulado quanto no livre com isso é mais um passo que a ANEL dá no sentido de reduzir barreiras para a migração de consumidores para o mercado livre que entendemos de forma muito positiva evita-se dessa forma que custos adicionais com adequações de medidores sejam feitos com isso torna a possibilidade de migração mais rápida e menos onerosa também ressaltar que a gente dentre todos os avanços que estão sendo propostos tem um avanço bem importante que refere-se à consolidação que estamos caminhando para um setor elétrico mais moderno temos no Congresso Nacional tramitando no Senado o PL 232 e na Câmara dos Deputados sobre a relatoria da deputada Jaqueline Cassol o 1917 onde esses projetos estão alinhados com a busca da ampliação do mercado livre seria o maior empoderamento do consumidor consumidor cada vez mais tendo a faculdade de tomar suas decisões então um grande passo a gente já deu na resolução 579 em fevereiro de 2017 quando simplificamos os requisitos e uniformizamos os procedimentos para a adequação do SMF que é o sistema de medição de faturamento para os consumidores do mercado livre os de menor porte ou seja não ter que atender as mesmas exigências de um consumidor de grande porte que seja toda uma estrutura um aparato maior de medição e com essa medida a gente vai no sentido da modernização a gente favorece que o consumidor ele possa migrar de ambiente e simplifica esse processo portanto é uma resolução que está alinhada e vem ao encontro de todo o trabalho que está sendo feito de modernização do setor elétrico brasileiro só bem lembrado e tem um texto específico no 1917 também que é associado ao 232 que está no senado ele vem tratando já desse tema e isso só tem aí um condão de propiciar de democratizar mais o acesso da leitura para o consumidor o doutor Sandoval bem coloca aqui as situações que o próprio consumidor ele pode declarar o seu consumo hoje na leitura por média de 3 em 3 meses a concessionária é obrigada e lá fazer a medição e dali ela apurar se houve o check balance e se houve para cima ou se houve para baixo e ela compensa na quarta medição mas eu acho que a gente está avançando os novos modelos as novas tecnologias que com certeza a gente terá ganho de eficiência porque já já nos apresentaram aqui alguns modelos que naturalmente amanhã reduzirão a estrutura de operação e manutenção dessas distribuidoras o que naturalmente poderá como consequência ser revertido em modicidade tarifária por meio de eficiência no segmento de distribuição e é um segmento que a gente precisa avançar muito porque os custos hoje a gente observa em algumas distribuidoras está batendo patamar de 40% na parcela B então é algo que a gente tem que avançar e por meio dessas novas tecnologias parabenizar aqui o nosso relator diretor Sandoval por esse avanço outros avanços estão vindo aí no segmento da 414 que é o atendimento comercial e a gente já está avançando também nas possibilidades aí de utilizar tecnologia para o atendimento muitas das das cidades do Brasil quando o diretor de distribuidora fui a gente recebe ns e ns pedidos de prefeito para ter equipes para ter lojas nas cidades e a gente sabe que tudo isso é reconhecido na tarifa do consumidor e de uma forma eficiente a regulação por alguma por alguma questão relacionada muito fortemente a eficiência ao custo da parcela B a regulação permite que em alguns lugares não haja a questão da loja não haja uma questão de uma equipe e não é com relação a prestação de serviço mas sim de a gente ter uma maior eficiência na prestação de serviço e ter uma tarifa e ter uma modicidade tarifária implementada então creio que o uso dessas tecnologias elas devem aí logo logo nos trazer alternativas de atendimento alternativas de leituras e um avanço cada vez maior da tecnologia no segmento de distribuição parabéns aqui o doutor Sandoval por esse avanço logo logo a gente deve estar trazendo aí o segmento de atendimento comercial exato e uma tecnologia que vem toda em prol de atender as necessidades do consumidor e como falei empoderando o consumidor e esse que é o consumidor moderno do setor elétrico em votação acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a resolução normativa que aprimora as disposições relacionadas aos processos de medição e leitura alterando as resoluções normativas 395 de 2009 414 de 2010 506 de 2012 610 de 2012 733 de 2016 e os módulos 5, 8 e 10 do PRODIST e determinar que o processo de reestruturação dos procedimentos de rede as modificações discutidas sejam adequadamente refletidas no módulo 12 vamos retomar a reunião então solicito ao secretário-geral que chame o próximo processo item 6 da pauta processo 48.500.0059.11 barra 2016 traço 94 assunto proposta de abertura de consulta pública segunda fase da audiência pública número 46 barra 2016 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da regulamentação da continuidade do fornecimento na distribuição de energia elétrica diretor em 31 de dezembro de 2008 foi publicada a primeira versão do módulo 8 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema interligado nacional pro dist incorporando os aspectos de continuidade trazidos pela resolução anel 24 de 2000 em 15 de junho de 2018 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição apresentou por meio da nota técnica 69 de 2018 relatório de avaliação de impacto regulatório sobre a proposta de revisão da regulamentação da continuidade do fornecimento de energia elétrica com vistas a instauração de audiência pública para obter subsídios dos agentes interessados e da sociedade em geral em 3 de setembro de 2018 o processo foi a mim redistribuído na 36ª reunião pública ordinária da diretoria de 2 de outubro de 2018 foi instaurada a audiência pública 46 de 2018 com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta de revisão da regulamentação da continuidade do fornecimento e distribuição de energia elétrica as contribuições recebidas durante a audiência pública foram analisadas pela área técnica a SRD e apresentadas juntamente com as minutas de textos para alteração da regulamentação por meio da nota técnica 46 de 28 de junho de 2019 é o que se tem a relatar procuradoria sem questão jurídica senhor diretor-geral bem senhores diretores esse processo terá uma apresentação técnica feita pelo especialista em regulação Renato queria apenas destacar que essa consulta pública ela é a segunda fase da audiência pública 046 e trata do regulamento que eu reputo um dos mais importantes e relevantes para os segmentos de distribuição e eu me arriscaria dizer com base nos relatórios de pesquisa de satisfação de consumidores que é vamos dizer assim é o ponto de catalisar é o ponto catalisador das principais reclamações dos consumidores brasileiros que é exatamente a questão do atendimento do consumidor com o insumo básico de eletricidade então queria também destacar que foi feito uma 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 imersão muito grande com a área técnica com a área de fiscalização da qual eu sou egresso tenho a percepção que a sociedade de uma forma geral queixa-se bastante com relação à qualidade em que pese ela ter sido ela tem sido ela tem melhorado substancialmente desde quando a ANEL iniciou suas atividades e que há nitidamente uma melhoria contínua do serviço de eletricidade é claro que nós temos aqui alguns limites que nós temos que observar primeiro o limite da tarifa ou seja quanto mais qualidade houver haverá seguramente mais investimentos e uma maior tarifa para o consumidor o que nós temos que fazer aqui fazer o equilíbrio entre uma tarifa adequada e um serviço também adequado acho que um reflexo também da grande universalização do serviço de eletricidade que hoje está presente em praticamente 100% dos lares brasileiros é que a energia elétrica que antes era um fator de desenvolvimento de crescimento do país somente hoje ela tem que ser isso também e também que tem que estar acessível com qualidade a todos os brasileiros esse é o grande desafio que o regulador se opõe queria também que colocar que as evoluções tecnológicas dos últimos anos trouxeram energia elétrica ao patamar de insumo indispensável a saúde segurança a qualidade de vida da população o atendimento precário do serviço de distribuição de energia elétrica que ainda se constata em algumas regiões sobretudo nas regiões mais pobres e periféricas provoca estagnação do desenvolvimento e bem estar dessas populações além de acentuar a desigualdade regional uma vez que as regiões mais bem atendidas possuem tarifas menores que as regiões norte e nordeste do país cujos investimentos realizados para adequação da qualidade repercutem em regra em tarifas maiores para essas regiões nesse contexto o processo de aprimoramento regulatório desse tema tem o objetivo de aumentar o incentivo a melhoria da qualidade do serviço de energia elétrica no país buscando tornar generalizado universal e isonômico dentro de toda a área de concessão o cumprimento dos indicadores DEC e FEC das distribuidoras sem perder também o incentivo para a melhoria dos indicadores individuais daqueles consumidores com piores níveis de serviço portanto de uma ação que tem como foco melhorar a qualidade de vida dos brasileiros para que todos tenham acesso a serviços de qualidade preços módicos e de desenvolvimento econômico social que a energia elétrica proporciona a proposta que apresento para a revisão das regras de continuidade do fornecimento de energia elétrica pode ser dividida em quatro aspectos quais sejam o foco nas compensações por falta de energia elétrica formulação dessas compensações componente Q do fator X e estrutura dos indicadores de continuidade cada um desses tópicos será avaliado com mais detalhe nos próximos parágrafos e nesse momento passo a palavra para o doutor Renato Bom dia aos diretores na verdade exatamente o que a gente vai fazer tentar detalhar um pouco desses quatro tópicos e mostrar o que é que vai para essa segunda fase da audiência pública 46 e o tema evidentemente é a continuidade do serviço esse desafio que o diretor bem lembrou no histórico recente a gente vê que o FEC nunca foi um problema da distribuição ela sempre fez frente dados os limites que a ANEL estipulou para essas empresas o problema sempre foi o DEC sempre foi até 2015 quando as empresas por meio dos incentivos que a agência colocou e por meio de todo o arcabouço legal fez com que boa parte dessas empresas melhorassem o serviço em 2015 até os dias atuais em 2018 culminou com o cumprimento do indicador DEC ou seja a gente teve de fato um momento muito complicado mas a gente percebe que no período recente as empresas tem contribuído para que a gente atinja esses parâmetros de melhoria no serviço só volta aí um pouquinho esse ponto é importante então em 2010 nós tínhamos 17 horas em média no país de duração de interrupção 18 horas 18 horas e 42 minutos ou seja faltava energia em média 18 horas e 42 em 9 anos nós reduzimos para 12 e 59 isso reduzimos aproximadamente 6 horas de interrupção ou seja um quarto do dia hoje o consumidor brasileiro não falta mais energia a ele durante esses 9 anos isso trabalho árduo das distribuidoras e da agência perfeito muito obrigado e aí na mesma coisa a gente tem um mecanismo de incentivo que são as compensações que são pagas individualmente a cada uma das unidades consumidoras quando os limites desta unidade são extrapolados a gente também teve um cenário que era ruim em 2015 chegamos no maior valor de compensação cerca de 600 milhões anuais 650 milhões anuais e de 2015 para cá a gente também percebeu uma redução significativa isso significa melhoria da qualidade prestada aos consumidores individualmente falando então a gente vê essa redução significativa principalmente na quantidade de compensações pagas que caiu de 125 milhões de compensações pagas para cerca de 83 milhões isso de fato significa melhoria do serviço e nesse cenário é que a gente viu oportunidade de aproveitar para se fazer um aperfeiçoamento e melhorar ainda mais os mecanismos de incentivos só para lembrar esse ato de discussão ele está seguindo essa nova regra de colocar um AIR na primeira fase onde você discute mais teoricamente o conceito das mudanças e na segunda fase que é o que vamos começar agora vamos colocar o texto a SRD junto com a diretoria teve uma preocupação muito grande de envolver os conselhos de consumidores fizemos um trabalho muito forte para que os conselhos se envolvessem com o tema e o fruto disso foi essa contribuição de 10 conselhos do Brasil nessa primeira fase da audiência pública fora os demais agentes e associações a gente entende que foi bastante benéfico isso para o processo os conselhos estão cientes dessas mudanças que nós estamos propondo e aqui o que a gente vai mostrar exatamente os quatro tópicos só para exemplificar o que está sendo mudado o primeiro ponto que o diretor já comentou é o foco na compensação a compensação como ela está estabelecida hoje ela privilegia muitas compensações a muitos consumidores e valores pequenos porque o objetivo como está hoje disposto era de cuidar tanto da dispersão quanto da média o DEC e os DICFIX então cuidar desses dois ambientes a gente pretende fazer uma mudança essa é a proposta para realinhar isso e fazer com que a compensação se concentre nos consumidores com o pior nível de serviço ou seja aqueles piores servidos vão receber mais pela compensação quando for extrapolar os limites evidentemente que a gente não quer extrapolar mais quando ocorrer evidentemente eles vão receber mais Renato só para ficar muito claro qual que é o ponto principal dessa discussão volta o slide anterior por gentileza então o que o Dr. Renato colocou é que as compensações como estão hoje elas são pagas valores muito pequenos para uma grande quantidade de consumidores o que nós estamos buscando aqui é concentrar as compensações exatamente naqueles consumidores que ficam com o pior nível de serviço a distribuidora no seu processo de operação o sinal que ela possui hoje é quando há uma falta de energia ela atuar rapidamente para recompor aquelas áreas que tem maior número de consumidores são áreas mais adensadas possuem mais população e mais focadas com os principais núcleos e centros populosos da área de concessão por essa ótica as áreas que ficam mais distantes elas elas pelo sinal regulatório elas não teriam a mesma preocupação do que as principais áreas uma vez que o impacto no DEC ele é maior nessas áreas então as áreas da ponta num primeiro momento ficaria sob o ponto de vista operacional melhor e mais conveniente fazer o ressarcimento para aqueles consumidores da ponta o que nós estamos reconhecendo aqui é que essa compensação distribuída para todos os consumidores de uma forma geral ela não privilegia ações rápidas da distribuidora para atuar com esses consumidores na ponta e nesse caso nós estamos aumentando as compensações ou seja os consumidores que ficam em áreas mais distantes quando dá falta de energia elétrica que como o Dr. Renato falou ela não é esperada mas quando ocorrer terá um valor de compensação para o consumidor maior isso mesmo e exatamente isso que foi dito hoje a concentração das compensações situa-se de fato nos melhores conjuntos que existem na concessão então ali no eixo X você tem o limite dos conjuntos então conjuntos até 10 concentram mais de 40% das compensações como está disposto hoje com essa mudança o que a gente pretende é reequilibrar melhor e como foi dito é reorientar as compensações para de fato aqueles que tem o pior nível de serviço os conjuntos com maiores apurações e com desvios maiores em relação aos limites da agência e aí só para resumir fica bem claro aqui essa mudança no regulamento atual a gente pagou cerca de 84 milhões de compensações e a gente passaria a pagar apenas agora para 20 milhões de compensações mas o valor absoluto das compensações ele seria apenas redirecionado lá na última linha você tem lá 422 milhões que foram as empresas que conseguiram entrar nesse estudo os dados estavam adequados então a gente está reorientando não vai haver mudança no valor absoluto das compensações a gente basicamente está reorientando as compensações para atuar exatamente na cauda nos piores serviços do sistema e a gente vê isso naquela média de compensações do BT que era de 5 reais basicamente 5 reais compensação média da baixa tensão e ela vai passar para cerca de 21 reais um aumento de mais ou menos 4 vezes ou seja quando ele ocorrer mesmo que a distribuidora tenha dificuldade de atender como compensação o consumidor vai receber mais caso isso seja ultrapassado no limite o que se espera é que esse sinal seja suficiente para a distribuidora promover melhorias nessa sessão ou seja nós estamos dando uma sinalização para as distribuidoras que áreas mais distantes dos principais centros e que tenham hoje e naturalmente não é o ideal mas que hoje possuem eventualmente redes mais frágeis sob o ponto de vista de resiliência ou estrutura de atendimento também não dedicada passem a ter um sinal econômico para mudar o foco do atendimento a esses consumidores e é importante a gente lembrar que dentro da área de concessão o atendimento aos consumidores ele tem que ser universal e isonômico não sob o ponto de vista do agente regulador não há consumidor diferente dentro da área de concessão todos merecem o mesmo nível de atendimento e é esse caminho que nós estamos sinalizando com a regulação proposta perfeitamente o segundo ponto é a formulação aqui é simples basicamente a base de cálculo da compensação a gente percebe hoje que ela usa tanto a parcela A quanto a B o que a gente chama de TUSD e a parcela A ela varia às vezes muito diferente do que varia o serviço de distribuição como um todo então a gente está buscando aqui usar nessa base de cálculo para se fazer a compensação retirar efeitos de variações de parcelas que não tem uma relação direta com o serviço de distribuição além de tudo simplificar toda a formulação que está no arcabouço regulatório para que o consumidor também possa entender com mais facilidade e até fiscalizar de forma mais efetiva o cumprimento desse dispositivo pelas distribuidoras então as atuações que a gente está falando é usar uma base de cálculo diferente da compensação para evitar isso aqui que ocorreu nos últimos anos aqui é basicamente uma participação dessa tarifa TUSD com todas aquelas segmentos que nós temos os encargos a fio A entre outras coisas a gente percebe que principalmente os encargos tiveram variações tanto para cima quanto para baixo que são significativas e que elas por si só já influenciavam na própria compensação a gente quer retirar esse efeito e concentrar a compensação como base de cálculo apenas na parcela da fio B porque ela tem mais relação com a distribuição e é menos volátil e tem menos sofre menos externalidades de atos legais entre outras coisas então esse é um aperfeiçoamento para que a gente tenha isso além de tudo a gente também fez modificações para simplificar as compensações trimestrais e anuais quer dizer a gente tinha uma diversidade de tipos de compensação que retirar essas complexidades vão facilitar para a transparência e para a fiscalização até da própria agência então a gente está mudando a formulação com esse objetivo simplificar diminuir complexidade o terceiro ponto que é agora sobre a questão do fator X a componente Q do fator X é um outro incentivo que existe Renato por gentileza eu tenho um ponto aqui que eu queria rever do voto eu gostaria de pedir a suspensão dos trabalhos depois nós retornamos tá ok? muito obrigado vamos retomar a apresentação que está sendo feita pelo Renato do item 6 da pauta da 46ª reunião público ordinária da diretoria bom então o terceiro item voltando é a questão da componente Q do fator X a gente falou do primeiro incentivo que é a compensação que atua sobre os consumidores e claro sobre a distribuidora e com essa mudança a gente está privilegiando de fato os consumidores que tem o pior nível de serviço contudo a gente também não pode esquecer da média então uma outra medida que foi tomada em conjunto é um reequilíbrio do próprio componente Q do fator X a gente agradece também nessa oportunidade a própria CRM que foi uma parceira importante desse trabalho e contamos com a ajuda deles para fazer essa proposta que está sendo colocada aqui mas o objetivo principal qual foi? então tornar o fator X um mecanismo que seja observado pelas distribuidoras o tomador de decisão lá do outro lado ele olhar para o fator X e tomar uma decisão balizada nesse mecanismo visando a melhoria da qualidade então um diagnóstico que a gente fez é que o fator X como está desenhado hoje ele tinha um certo um certo risco para o tomador de decisão para a distribuidora que estava fazendo e planejando o sistema do outro lado e a gente pretende aqui qual é a atuação que a gente pretende? tornar o fator X mais previsível mais simples retirar um pouco de risco da distribuidora quando ela faz a avaliação desse mecanismo visando incentivar também a melhoria média da distribuição para exemplificar rapidamente isso é como está disposto hoje o fator X você tem uma diversidade de curvas que depende de um ranking depende da competição entre os próprios agentes e tornava criava um certo risco para esse tomador de decisão na distribuidora a gente entende que nesse momento não era necessário essa foi a visão que a gente teve não era necessário colocar essa esse Q de comparação aqui dentro e a nossa proposta basicamente é observar se a empresa cumpre o indicador ou seja se cumpre entra na curva azul se descumpre o indicador o limite da anel e aí focar apenas no DEC é outra mudança já que o FEC não é o nosso problema o DEC é o nosso problema a gente vai criar os incentivos e orientar os incentivos apenas para o indicador que a gente quer que melhore efetivamente então basicamente é isso você tem curvas de quem cumpre o indicador DEC quem descumpre com desafios diferentes e criamos mais dois mecanismos para cuidar de dois temas específicos os conjuntos que é basicamente um multiplicador um majorador que aumenta ou diminui o ganho que a empresa tem dado a quantidade de conjuntos que a distribuidora cumpre então não basta só se preocupar com o global você tem que se preocupar com todos os conjuntos da concessão e um segundo mecanismo que digamos também majora esses percentuais dependendo se a empresa descumpre reiteradas vezes os indicadores o indicador DEC então basicamente aqui a gente privilegia a empresa não permanecer na condição de descumprimento por mais anos Renato mais um comentário também apenas para que todos entendam que nós fizemos vários movimentos nessa norma para que haja uma isonomia e uma universalização da qualidade do serviço no âmbito da concessão no primeiro momento nós atuamos nos consumidores menos favorecidos aqueles consumidores que estão na ponta dos sistemas elétricos das distribuidoras não necessariamente nos conjuntos mais distantes mas até mesmo no conjunto mas que estejam com nível de atendimento mais desfavorecidos um outro movimento que fizemos foi o movimento que o Renato acabou de tratar que é a questão dos conjuntos ou seja nós temos conjuntos que reiteradamente ficavam violando os indicadores e qual era a atuação da agência a agência não ficava inerte ela necessitava da atuação da fiscalização então muitas vezes a fiscalização atuava na concessionária e a concessionária afirmava não eu estou cumprindo os meus indicadores e a fiscalização pactuava metas para melhoria dentro de determinados conjuntos o que nós fizemos agora foi incluir um incentivo regulatório para que isso ocorra isso vai orientar o trabalho das distribuidoras porque terá ali um incentivo econômico e ao mesmo tempo também tirará esse encargo da fiscalização que poderá estar acompanhando esse serviço esse nível de serviço de outra forma e uma outra ação que fizemos foi no fator Q do fator X ou seja nós colocamos e aí como o Renato falou historicamente o FEC ele foi atendido já há muitos anos então nós tiramos da formulação do fator do fator Q o FEC e incluímos apenas o DEC ou seja o DEC é a falta da energia não é a principal reclamação do consumidor brasileiro mas sim a demora na volta da energia então esse foi o outro movimento que fizemos ok e aí por último o último tópico que foi colocado é outra mudança que a gente entende que é estrutural que é na própria apuração dos indicadores quer dizer hoje todos esses mecanismos incentivos que nós estávamos conversando eles usam um indicador que leva em conta tanto os eventos internos a rede de distribuição quanto os eventos externos é praxe mundial que o indicador de continuidade ele seja apurado com aquilo que a distribuidora tem maior gestão para atuar então a gente vê também nesse momento uma oportunidade de fazer um aprimoramento histórico para tentar adequar nossa regulação ao ambiente internacional ficar mais próximo do ambiente internacional e tentar fazer com que todos esses mecanismos tanto o fator X quanto as compensações sejam orientadas ou use como base os indicadores internos ou seja aqueles indicadores que são originados de eventos dentro da concessão e tem várias razões para fazer isso além do alinhamento internacional a gente vê nos últimos anos a participação do externo a participação no indicador da distribuidora daquela parcela que vem de eventos externos ele vem diminuindo vem melhorando significando que a regulação relativa à transmissão e à geração ela tem atuado de forma adequada refletindo nas DEIs nas distribuidoras outra coisa importante é que quando a gente coloca esse fator lá dentro claro que isso tem uma razão histórica de estar aí dentro mas quando a gente coloca esse fator aí dentro a gente cria uma certa dificuldade para estabelecer limites porque como os eventos externos ocorrem de forma mais esporádica quando eles ocorrem eles criam um problema muito grande no indicador da empresa mas até acertar os limites nesses casos não é trivial é uma situação complexa e quando ele não ocorre a própria distribuidora pode se apropriar desse limite extra que eu estou dando dessa gordura que eu estou dando e aumentar a própria apuração interna então a gente quer que esses instrumentos fiquem ancorados em cima das ocorrências onde a distribuidora tem total gestão de fazer frente e a gente acredita que isso também vai trazer lembrar que a gente não está reduzindo o desafio da empresa tanto no fator X quanto na compensação a gente está aumentando e aqui também todos os limites foram readequados para refletir essa situação então a gente acredita que é um espaço importante para a gente fazer esse passo de aperfeiçoamento já que todo arcabouço regulatório lembrar que a transmissão ela tem um planejamento determinativo que nem a distribuidora claro ela pleiteia ela requer dos agentes que fazem esse planejamento mas o planejamento hoje da transmissão é um planejamento centralizado que a distribuidora tem pouca gestão no crescimento claro ela pede ela solicita e ela toma ações a gente entende que naturalmente a distribuidora vai manter esse mesmo foco porque é em total interesse dela que essas interrupções não afetem seus consumidores então é na nossa visão um item autorregulado e talvez seja um bom espaço para a gente fazer esse movimento era isso que eu tenho a apresentar obrigado obrigado Renato senhores diretores nós como fiz questão de sempre no momento que o Renato iniciava um determinado tópico eu fiz questão de ressaltar as ações que fizemos juntamente com a SRD no sentido de aprimorar essa regra essa regra como eu já falei eu reputo como uma das mais importantes se não a mais importante do segmento de distribuição de energia os movimentos que foram aqui antecipados e trazidos pelo doutor Renato ela traz ela mostra que a preocupação do regulador ela ocorreu em diversas direções temos a convicção de que esses movimentos que assim fizemos eles permitirão uma melhoria sustentada na qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica nos próximos anos um ponto que é importante que a gente sempre coloca nas percepções nossas é que nós aí eu falo como engenheiro nós estamos muito perto do que nós chamaríamos do limite de melhorias alcançadas seja por ações regulatórias ou seja por ações operacionais por parte das empresas nós temos que criar uma disrupção no setor de distribuição de energia elétrica essa melhoria substancial ou seja um novo patamar de melhoria ela vai ocorrer com a melhoria a inovação tecnológica então é um desafio para as distribuidoras e para as distribuidoras implementar essas melhorias para o regulador incentivá-las e reconhecer na medida do possível e do razoável essas inovações na tarifa do consumidor quando foram identificadas como de fato prudentes e que tenham o condão de melhorar a qualidade do serviço da distribuidora a apresentação foi muito didática eu sempre que como já falei no possível eu fiz uma intervenção para clarificar mais ainda o conceito eu queria apenas fazer um último destaque com relação ao voto que se refere à questão da desconsideração dos indicadores externos esse ponto ele foi trazido pela SRD no sentido de que não fossem considerados na regulação esses eventos de forma a ampliar o debate eu trago essa proposição mas penso que até pelas próprias razões que foram colocadas ou seja uma regulação bastante assertiva na transmissão uma melhoria que tenha ocorrido cada vez mais na prestação de serviço da transmissão e por conseguinte na distribuição talvez esse incentivo de continuar buscando um melhor ponto de suprimento de tentar otimizar cada vez mais as manutenções que são realizadas na transmissão talvez seja um incentivo que deveria permanecer na regra atual ou seja que os eventos externos continuem sendo considerados para efeito de apuração de indicadores da distribuidora mas como eu já citei vai para a audiência pública com essa proposição esperando manifestações da sociedade para que ao fim possamos ter a melhor regulação associada eu vou fazer aqui uma fazer agora a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500 005911 2016 de 94 voto por instaurar consulta pública a segunda fase da audiência pública de 12 de dezembro de 2019 a 11 de março de 2020 ou seja são 90 dias atendendo a solicitação das distribuidoras uma vez que o mês de dezembro e o mês de janeiro são meses que naturalmente a força de trabalho das empresas e da própria agência está um pouco deslocada em função dos períodos de férias férias e festas de fim de ano e acreditamos que 30 dias a mais para discutir o tema não há nenhum problema então com vistas a acolher subsídios informações adicionais referentes às minutas de regulamento que tratam das propostas de aprimoramento da regulamentação relativa à continuidade do fornecimento de energia elétrica esse tema como eu falei ele é muito importante mas não apenas ele na fase de debates eu tenho algumas reflexões para fazer sobre alguns itens que constaram do trabalho da área de distribuição de energia elétrica é o voto senhor diretor em discussão bom o diretor sandoval destacou no início do voto que esse é um dos regulamentos mais importantes temos na nossa agenda regulatória concordo totalmente que a gente está falando de qualidade na prestação do serviço são os dois pontos principais de atuação da agência que é o nível tarifário e qualidade na prestação do serviço na proposta que está sendo colocada a agência pública tem alguns importantes aprimoramentos propostos que é no sentido de incentivar que a melhoria ocorra nas áreas com pior qualidade do serviço isso é de fato inclusive uma conclusão do nosso estudo da análise de resultado regulatório que fizemos foi o primeiro ARR que fizemos que é a avaliação exposta dos regulamentos fizemos um geral para todo o segmento de transmissão de distribuição e uma das conclusões é que precisávamos aprimorar os incentivos à qualidade justamente para direcionar para as áreas de pior qualidade acho que essa proposta ela está em linha com o que foi a conclusão do estudo acho que foi um grande trabalho feito pela SRD e pelo diretor relator certamente teremos muitas contribuições e nós sem dúvida temos espaço ainda para aprimorar porque de fato é um ponto que temos que reforçar os incentivos para melhoria na qualidade da prestação de serviço que embora tenhamos observado nos últimos 3 anos uma melhoria em termos de DEC quando a gente pega uma janela de 20 anos apesar da melhoria nos últimos anos ainda é muito próximo dos valores de 15, 20 anos atrás acho que temos sim espaço para com as novas tecnologias desenvolvimento do setor reduzirmos ainda mais os indicadores de interrupções tanto de número como de duração das interrupções é de fato é um trabalho importante que está sendo feito é importante a gente retroalimentar a regulação monitorando os resultados e fizemos o primeiro ARR eu acho que da história do segmento de regulação no Brasil que foi a regulação por incentivo na distribuição e fruto desse primeiro ARR ficou muito claro os sinais que a gente precisa dar e com esse processo a gente consegue fazer um ajuste fino no que diz respeito a qualidade porque a tarifa ela é estabelecida para a área de concessão só que a área de concessão ela é subdividida em conjuntos geoelétricos e praticamente nós temos os critérios para estabelecimento dos conjuntos mas basicamente é a substação existente na área que baliza quantos conjuntos terá a área de concessão e o DEC em que pese no ano de 2018 a gente com os resultados de 2019 perdão com os resultados consolidados pela primeira vez a gente consegue ver que o regulatório Brasil está praticamente similar ao apurado Brasil mas quando a gente adentra a área de concessão a realidade não é bem essa o DEC ele passa a ser uma média dos indicadores individuais da concessão e mesmo tendo o mesmo patamar tarifário a gente observa DECs diferentes dentro da própria área de concessão geralmente na capital os indicadores eles são bem mais baixos de interrupção e de frequência e quando você avança para o interior do estado ou da área de concessão há uma tolerância muito maior e o ARR realizado mostrou isso e nós vamos com a oportunidade dessa segunda etapa da audiência pública buscar refinar uma ação nesse sentido que o que a gente almeja almeja uma qualidade uniforme em toda a área de concessão até porque a tarifa paga pelo consumidor na área de concessão é a mesma independente de onde onde ele esteja e está sendo feito um trabalho nesse sentido e aí nós trabalhamos com regulação econômica então a gente começa a aumentar o valor da indenização naquelas áreas em que a duração da interrupção ela está maior a gente dá um sinal regulatório um sinal econômico para pesar mais para que a concessionária tome providências para ajustar o nível de qualidade naquele conjunto geoelétrico que caso isso não seja feito vai custar caro para a empresa para o acionista eu acho que é um grande trabalho que está sendo feito vamos discutir um pouco mais com a sociedade mas ainda em 2020 nós vamos ter esse regulamento aprovado e conforme o diretor Sandoval relator da matéria já apresentou nós vamos avançar na compensação por violação dos indicadores individuais a questão da formulação dessa compensação ou seja a gente vai intensificar o incentivo a melhoria para que os consumidores com limites individuais mais elevados eles então terão um sinal mais contundente para que a concessionária busque esse ajuste de maneira mais digamos assim ostensiva e outro ajuste importante é no componente Q do fator X que vai refletir isso e a estrutura dos indicadores de continuidade eu acho que era algo de fato que a gente acarecia essa necessidade nós então do ponto de vista global conseguimos aprimorar bastante tivemos uma melhoria no DEC de 31,65% e agora o nosso trabalho vai ser para melhorar dentro da área de concessão dentro desses conjuntos dar uma nivelada e sempre buscando oferecer a melhor qualidade para o consumidor de energia elétrica senhor diretor geral eu queria apenas fazer mais um alguns comentários e nesse movimento que fizemos nessa norma nós tivemos a preocupação de deixá-la alinhada com diversos outros incentivos que a agência possui e que coincidentemente estão sob minha relatoria o que também facilitou sobre a maneira que assim fizéssemos eu queria que colocasse aqui o item 34 para a gente fazer uma leitura conjunta que no que concerne aos multiplicadores de reincidência estabelecidos na tabela 1 entendo que a proposta apresentada pela SRD é bastante relevante porque diminui consideravelmente os ganhos com a componente Q do fator X que uma distribuidora que tenha descumprido o limite de DEC possa obter e ao mesmo tempo aumenta as perdas que essas distribuidoras reincidentes teriam que arcar em caso de piora na qualidade entretanto em análise comparativa com a proposta de aprimoramento da regulamentação referente a abertura da caducidade de contratos este processo sob minha relatoria observo que está sendo discutida a possibilidade de abertura de processo de caducidade caso a distribuidora viole os indicadores DEC por três anos consecutivos caso a regulamentação seja aprovada da forma como proposto não haveria um quarto ano de reincidência na transgressão do DEC nesse caso seria necessária a meu juízo alteração na tabela 1 de maneira a retirar a última linha de multiplicadores aqui destaco que a tendência do regulador é de forçar uma melhoria contínua aos indicadores de continuidade de modo que sua transgressão de maneira reincidente poderia levar inclusive a perda da concessão assim os multiplicadores da tabela 1 apesar de apontarem na direção correta precisariam ser ampliados de maneira a reforçar o sinal regulatório para melhoria da qualidade nesse caso sugiro para avaliação pela sociedade durante a etapa de consulta pública uma possível alteração na tabela dos multiplicadores de reincidência conforme tabela 1 e aqui está destacado o que estava proposto e o que nós estamos apresentando com relação ao multiplicador pela violação dos conjuntos entendo que não seja adequada a ampliação do benefício ou redução do desconto para empresas que tenham cumprido o DEC em 90% ou mais de seus conjuntos isso porque o cumprimento dos limites em todos os conjuntos é obrigação das distribuidoras não cabendo abre aspas bônus adicional para esse cumprimento todavia entendo como relevante a proposta da área técnica de criar um multiplicador que faça com que as distribuidoras se atentem para os conjuntos menos densos de maneira a proporcionar uma qualidade média mais razoável a todos os consumidores nesse sentido proponho algumas modificações dos valores absolutos dos multiplicadores apresentados na tabela 2 de modo a reforçar a necessidade de cumprimento dos indicadores a todos os conjuntos acentuando a redução do benefício ou o aumento do desconto na componente Q do fator X nos casos em que a distribuidora descumpra os indicadores para um percentual considerável de conjuntos é o que está aqui apresentado e o que foi trazido pelo doutor Renato um último ponto que eu queria destacar é que nós estamos aqui no final do ano e diversos temas atrelados à distribuição e transmissão pela aleatoriedade aqui dos sorteios públicos foram trazidos à minha relatoria e eu queria aqui destacar alguns trabalhos que já estão sendo feitos outros concluídos como nós acabamos de concluir o processo anterior primeiro o da caducidade que é um dos processos relevantes que trata de estabelecer de forma objetiva os indicadores de qualidade do fornecimento e os critérios de eficiência e gestão econômica a partir do sexto ano da concessão o contrato de concessão para aquelas distribuidoras que renovaram os contratos regula até o quinto ano do sexto ano em diante há uma recomendação um acórdão do TCU que determina que a ANEL estabeleça essa regra é o que está sendo feito agora a medição e leitura foi o processo anteriormente relatado que objetiva simplificar a 414 deixando as disposições mais detalhadas e casos específicos para o módulo 5 do Prodiste o de continuidade que é o que nós estamos tratando o de universalização tivemos ainda alguns processos de universalização o caso da Cepisa que foi um voto visto do diretor Limpio o caso da Celpa Eletroacre e Coelba todos já deliberados iluminação pública é um processo que aprimoramos também a adequação do tempo a ser considerado para faturamento de consumo diário destinado a iluminação pública que na realidade nós tínhamos uma regra anteriormente prevista que dependia de uma análise do Observatório Nacional o Observatório Nacional ele deixou de prestar esse serviço e pediu que fosse excluído da regra da ANEL então nós fizemos uma proposta já baseado em projetos de pesquisa e desenvolvimento da ANEL e com base nesse software nós desenvolvemos uma métrica para todos os municípios do país e eu acho que de todos isso o que ficou pendente é de conformidade de nível de tensão bastante importante também que aqui foi lançado um desafio para a SRD e a Abrad representando as distribuidoras e todas as distribuidoras para que conversemos no ano que vem para incluir uma inovação tecnológica nesse processo acho que são os meus comentários finais a respeito de toda a regulamentação da distribuição que arduamente aqui toda a diretoria da ANEL trabalhou durante esse ano então em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública é a segunda fase da consulta pública na época se denominava audiência pública 4618 de 12 de dezembro de 2019 a 11 de março de 2020 portanto vai terminar numa quarta-feira com vistas a acolher subsídios e informações adicionais referentes às minutas de regulamento que tratam das propostas de aprimoramento da regulamentação relativa à continuidade do fornecimento de energia elétrica próximo processo item 9 da pauta processo 48.500 0000 0090 barra 2016 traço 08 assunto requerimento administrativo interposto pela global energia elétrica S.A. com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro da requerente a transferência onerosa de linha de transmissão da PCH Baruito e a declarar exigíveis os créditos de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos CFU de junho de 2001 a maio de 2011 referentes a PCH Baruito dentre outras providências diretor relator Sandoval de Araújo Feitausa Neto informa que é pedido de sustentação oral para este item o contrato de concessão 1 de 93 celebrado entre a União representada pelo DENAI e a Global Energia Elétrica S.A. é datado de 12 de março de 1993 e destinado à exploração do serviço público de energia elétrica relativo ao aproveitamento da energia hidráulica proveniente do salto Baruito com 4.6 megawatts de potência instalada as ampliações de capacidade instalada da usina decorrente de estudos hidrológicos e dados efetivos de vazões foram aprovadas pelo DENAI e posteriormente pela ANEEL a portaria DENAI 348 de 96 aprovou o projeto básico da hidrelétrica Baruito com 9.45 megawatts de potência instalada posteriormente ampliada para 18 megawatts por força do despacho ANEEL 203 de 2000 e a resolução ANEEL 382 de 2000 a usina iniciou a operação comercial com capacidade ampliada em maio de 2003 unidade 2 atingindo a sua capacidade máxima de geração unidades 1 e 3 em agosto de 2003 conectada ao sistema de distribuição das centrais elétricas mato-grossenses semate atual energiza mato-grosso por meio de uma rede de interesse restrito em 138 kv de 54.3 quilômetros de extensão AASE Campo Novo dos Parecis em 18 de setembro de 2001 a Global enviou o ofício 25 de 2001 encaminhando contrato de compra e venda de energia 1712 CCVS 1712 o referido contrato foi celebrado em 1 de setembro de 2001 entre a Global e a então SEMAT oportunidade em que se estabeleceu o preço histórico de 64 reais por megawatt hora com índice de reajustamento pelo IGPM ou outro que viesse a substituí-lo em 29 de maio de 2003 celebrou-se o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 1 de 93 o qual regularizou a capacidade instalada da hidrelétrica Baruito passando para 18 megawatts e se mantendo inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato em 3 de julho de 2003 a então superintendência de estudos de mercado 100 por meio da nota técnica 045 de 2003 recomendou a aprovação da CCVE 1712 alteração de regime jurídico de concessionária de serviço público de energia elétrica para produtor independente de energia elétrica PI a pedido da Global foi promovida pela resolução autorizativa 3924 de 2013 em 25 de novembro de 2013 foi assinado o segundo termo aditivo ao contrato de concessão 193 cuja finalidade foi justamente a de formalizar a alteração do regime de exploração da hidrelétrica Baruito de serviço público para produção independente no transcorrer dos anos a hidrelétrica Baruito foi objeto de uma série de decisões por parte da ANEEL objetivando a regularização de sua atividade e dos seus instrumentos contratuais em breve síntese as controvérsias giram em torno da obrigação de pagamento de encargos setoriais e o subsequente direito do agente gerador poder repassar esses custos para o preço do contrato regulado a requerente alega que tais encargos representam custos acessórios e supervinientes à assinatura do contrato razão pela qual em seu entendimento não deveriam ser arcados pela global argumento esse que será detalhado ao longo do voto por meio da resolução homologatória 1 156 de 2011 a ANEEL entendeu pela obrigatoriedade de pagamento de compensação financeira pelo uso de recursos hídricos Cefu da UHE Bauruíto entre outras que não estavam recolhendo o respectivo encargo intrasetorial até aquela data adicionalmente determinou-se que a então superintendência de regulação econômica instruísse processos específicos envolvendo as referidas usinas objetivando examinar o possível direito de repasse da Cefu e de outros encargos e tributos supervinientes às eventuais tarifas ou preços dos contratos correspondentes em cumprimento a determinação exarada pela diretoria colegiada emitiu-se a nota técnica 386 de 2012 de 24 de outubro por intermédio da qual a então SRE manifestou o seguinte entendimento primeiro em relação às usinas agrotrafo e autofêmeas 1 a energia produzida por esses empreendimentos de geração está vinculada a contratos decorrentes de processos de desverticalização sendo que os custos associados a essa contratação são tratados nos termos da resolução normativa 167 de 2005 quanto às usinas dourados e baruito a energia produzida por esses empreendimentos está vinculado a contratos bilaterais não equiparados a contratos iniciais de modo que não seria cabível revisão contratual uma vez que o preço foi livremente pactuado entre as partes mediante o despacho 2662 de 2013 a ANEL declarou que o prazo decadencial para a constituição dos créditos relativos a CEFU é de 10 anos contados a partir do 20º dia posterior ao mês em que se verifica a geração de energia elétrica em 24 de junho de 2014 a diretoria da ANEL examinou o eventual direito de revisão dos preços de venda dos contratos vinculados aos aproveitamentos hidrelétricos dourados baruito agrotrafo e autofêmeas 1 contudo tendo em vista que a global não havia sido notificada do entendimento da então SRE não foi contemplada na decisão finalmente em agosto 4 de agosto de 2015 a diretoria analisou o caso em definitivo da recorrente e decidiu pela impossibilidade da revisão contratual tendo em vista que o preço do CCVE foi estabelecido com o pressuposto de equilíbrio livremente pactuado e por ocasião de sua assinatura já estava instituída a cobrança da CEFUR entre outros encargos intrasetoriais sobre os quais não se pode alegar desconhecimento registre-se desde logo que a decisão em epígrafe foi materializada na forma do despacho 2515 de 2015 sobre a qual a global não interpôs recurso administrativo e desta maneira operacionalizou-se o instituto da coisa julgada administrativa especialmente no que se refere à discussão sobre tal temática de análise em 20 de agosto de 2015 a superintendência de administração e finanças SAF encaminhou o ofício 393 de 2015 concedendo o prazo até 30 de setembro de 2015 para que a global pagasse à vista valores retroativos de SEFU em decorrência da energia gerada pela UHE Baruito no período compreendido entre junho de 2001 a maio de 2011 no valor histórico de 7.124.345,09 Em 23 de dezembro de 2015 a global insurgiu-se contra a cobrança e por meio da carta sem número protocolou o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar com vistas ao não pagamento dos valores no prazo do vencimento estabelecido assim como a vinculação da cobrança desses valores retroativos de SEFU a revisão do preço do seu CCVE 17.12 celebrado entre a Energiza Mato Grosso e no mesmo pedido a requerente representa pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do referido contrato conjuntamente com uma série de outros pedidos como será visto a seguir cumpre registrar ainda que a Global ingressou em juízo e atualmente é parte em quatro ações judiciais relacionadas ao preço do seu contrato e a cobranças mútuas com a Energiza Mato Grosso em 11 de janeiro de 2016 o processo foi distribuído a relatoria do diretor Reive Barro dos Santos diante do término do mandato do diretor Reive o processo foi redistribuído ao diretor André Pepitone da Nóbrega em 11 de junho de 2018 tendo em vista o término do mandato do diretor relator doutor André Pepitone o processo foi a mim redistribuído em 27 de agosto de 2018 o pleito apresentado em dezembro de 2015 foi complementado em algumas oportunidades pela Global que alega essencialmente um suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato 1 de 1993 e do CCVE 1712 de 2001 segundo a requerente de maneira superviniente a assinatura desses contratos foram criados ou majorados tributos e encargos setoriais sem o respectivo e proporcional ajuste no preço de venda de energia tendo a ANEL alegado negado indevidamente pedidos de revisão do preço do CCVE ou de redução dos montantes contratados ou ainda de cancelamento do CCVE o que a liberaria para comercialização de energia no ambiente de comercialização livre ACL com base nesses argumentos a Global representa os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro suspensão ou rescisão do CCVE além da suspensão ou cancelamento da exigibilidade de diversas obrigações como por exemplo pagamento do encargo de uso do sistema de distribuição EUSD taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica ICFU além de outros tributos subsidiariamente a Global solicita transferência dessas obrigações a Energiza Mato Grosso na condição de parte compradora a requerente também contesta a determinação da diretoria para que seja assinado o termo aditivo 1712 termo aditivo ao CCVE 1712 com vista a reversão para modicidade tarifária da isenção de encargos a que teve direito a partir da mudança do regime de exploração da usina de serviço público para produção independente e enquadramento como pequena central hidrelétrica que será dada por meio da redução do preço de energia comercializada além disso a Global contesta a utilização pela Energiza Mato Grosso de parte da linha de interesse restrito que atende a PCH Baruito sem a incorporação dos ativos e sem o devido ressarcimento neste contexto solicita que a ANEEL declare a compensação recíproca entre a obrigação de ressarcimento pela incorporação da rede particular devida pela Energiza Mato Grosso e a obrigação do pagamento dos encargos de uso do sistema de distribuição e uso devidos pela requerente em 10 de maio de 2016 foi protocolada a carta 27 da Energiza mediante a qual a Energiza Mato Grosso apresenta contrarrazões aos requerimentos administrativos manejados pela Global neste documento a distribuidora contesta todos os pedidos feitos pela Global ressalvando a possibilidade de eventualmente realizar o destrato do CCVE 1712 caso haja anuência prévia da ANEEL por meio do Memorando 284 de 2016 de 20 de junho foi solicitada instrução processual dos pleitos apresentados pela requerente a Superintendência de Concessões de Autorizações de Geração SCG Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração SRG Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição SRD tendo essas unidades organizacionais se manifestadas pelos documentos a seguir apresentados novamente por meio de carta sem número recebida em 22 de fevereiro de 2017 a Global impugna alguma das conclusões contidas nas manifestações das Superintendências e reitera seus pedidos posteriormente apresentando posteriormente apresenta memoriais ao requerimento administrativo proposto assim o fazendo por força da carta sem número recebida em 28 de agosto de 2017 em 14 de setembro de 2017 a assessoria do então diretor relator por meio do memorando 367 solicitou manifestação da Procuradoria Federal junto a NEL a respeito dos temas tratados no processo em resposta a Procuradoria Federal emitiu o parecer 479 em 27 de outubro de 2017 em 21 de novembro de 2017 a requerente interpôs manifestação em relação ao parecer da Procuradoria em 11 de dezembro de 2017 a Global apresenta novamente memoriais ao requerimento administrativo em questão em 12 de junho de 2018 a Global apresentou nova manifestação questionando mais uma vez os argumentos apresentados pela Energiza Mato Grosso e a Procuradoria Federal bem como solicitando a redistribuição do processo para outro diretor em 28 de março de 2019 recebi os representantes da Global e EMT na sede da Aneel que informaram ter chegado a um acordo para destrato amigável ao CCVE 1712 para o qual pleiteavam a anuência na sequência por meio da carta 05 de 19 de 28 de março a Global protocolou proposta de acordo com a Energiza Mato Grosso para o destrato amigável do CCVE 1712 visando a anuência da agência em breve síntese a proposta estabelece que os valores reivindicados reciprocamente entre as partes serão plenamente quitados mediante a extinção das demandas judiciais e administrativas movidas adicionalmente a Global se compromete a regularizar a dívida com os valores cobrados de Cefu para tanto requerem primeiro que a agência anua com os termos do destrato dois a revogação da decisão que determinou a reversão para a modicidade tarifária dos benefícios econômicos oferidos pelo empreendimento PCH Baruito em função da mudança do regime de exploração e três a intimação da Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União para que se compõe o acordo para fins de renúncia das ações judiciais relativas ao reequilíbrio financeiro do contrato no dia 30 de maio de 2019 os representantes da Global e Energiza Mato Grosso foram recebidos novamente em sede da ANEL ocasião em que ele foi comunicado que a solução pelo destrato só seria possível caso ocorresse sem prejuízo econômico ao consumidor cativo da Energiza Mato Grosso mediante o comprometimento da distribuidora em arcar com eventuais impactos tarifários decorrentes deste ato por meio do ofício 269 de 1º de julho de 2019 solicitei manifestação formal da Global e Energiza Mato Grosso quanto a possibilidade de destrato sem impacto à modicidade tarifária nas condições a seguir transcritas abre aspas cabe a ANEL zelar pela modicidade tarifária em nome dos consumidores cativos de forma que a anuência com o destrato só seria possível caso ficasse consignado a limitação dos riscos dos consumidores no período posterior ao destrato mantendo-se mantendo-os compatíveis com os atualmente vivenciados uma alternativa que se vislumbra é atribuir o impacto tarifário decorrente dessa operação a Energiza Mato Grosso com a criação de um componente financeiro para essa finalidade tal componente capturaria para modicidade a diferença se positiva entre o PLD e o preço do contrato e seria apurado anualmente na data de processamento tarifário da distribuidora em 11 de julho de 2019 por meio da carta Energiza 84 a Energiza Mato Grosso manifestou-se em desacordo às condicionantes propostas para o destrato em 18 de julho de 2019 por intermédio da carta sem número a Global limitou-se a reapresentar o histórico de tramitação do processo e os termos do acordo originalmente proposto o relatório antes de passar a palavra senhor secretário eu queria apenas ressaltar que esse é um processo bastante longo bastante longo e que houve uma evolução do processo na medida em que as partes se propuseram a fazer um acordo nós não abrimos nós não exaurimos os termos desse acordo uma vez que entendemos apropriado que com base na visão da agência isso seja feito entre as partes por acompanhamento da nossa área de mediação administrativa e setorial é o que eu vou detalhar ao longo do voto a pedido de sustentação oral do representante da empresa o Frederico Arcon advogado doutor você tem 10 minutos para se apresentar de novo senhores diretores acho que pelo tamanho do relatório dá para perceber que esse processo é bem longo e já tramita alguns anos na agência e enfim nossa sustentação aqui acho que é menos de mérito e mais no objetivo de trazer uma solução definitiva para esse processo como destacado pelo diretor Sandoval esse processo em sua grande parte quase totalidade é um questionamento da global contra a NEL em referência ao equilíbrio econômico financeiro do contrato de compra e venda de energia e a energia da Mato Grosso como terceira interessada a gente meramente estaria aqui para acatar a decisão que foi tomada pela agência e por isso que a gente nos nossos argumentos aqui não vão tratar do mérito antes de começar aqui a apresentação só fazer uns comentários quanto ao relatório do diretor Sandoval a questão quanto à motricidade tarifária isso foi uma questão trazida pela global para a energia da Mato Grosso a gente manifestou meramente que a gente estaria de acordo com a rescisão do contrato e que toda a questão envolvendo motricidade tarifária e reequilíbrio econômico financeiro do contrato deveria ser tratado entre a global e a ANEL e a gente acataria a decisão que fosse tomada pela agência a relação da energia da Mato Grosso com a PCH Baruito da global ela envolve aqui duas questões que a gente trouxe o meu contrato de uso de sistema de distribuição e outro contrato de compra e venda de energia apenas fazendo um breve histórico em 2005 teve início desse embrólio a global alegou perante a ANEL que o contrato de compra e venda de energia estaria em desacordo e por isso recusou assinar o contrato de uso do sistema e pagar as faturas devidas a energia da Mato Grosso em 2009 como destacado no processo da ANEL a energia da Mato Grosso encaminhou para a global o contrato de uso de sistema conforme a determinação da agência que também não foi assinado em 2010 mais uma vez a ANEL informou a global da obrigatoriedade de assinar o contrato de uso de sistema de distribuição o que também não foi feito inclusive foi lavrado um alto de infração ainda em 2010 contra a global mesmo assim o contrato de uso de sistema de distribuição só foi assinado no ano de 2015 ainda no ano de 2015 a ANEL publicou o despacho de 3068 que determinou o pagamento dos valores devidos do cujo desde 2016 mas no despacho a ANEL deixou a critério das partes definir qual seria os critérios de juros e correção monetária e dado esse embrolho a gente não conseguiu chegar a um acordo com a global e desde 2015 que esses valores não foram pagos a gente como citado também no relatório foi necessária uma ação judicial já em referência ao contrato de compra e venda de energia em 2013 a Energiza Mato Grosso recebeu um ofício da ANEL determinando a redução do preço do contrato de venda de energia mas sem definir uma metodologia para tal nessa época a distribuidora estava em intervenção da ANEL na época do grupo rede já em 2015 tão logo o grupo Energiza assumiu o controle da Energiza Mato Grosso e a gente propôs uma metodologia de reajuste do preço enviou para a ANEL e para a Global enfim a Global mais uma vez não aceitou a assinatura do termo aditivo e a ANEL não se manifestou sobre a nossa metodologia de cálculo ainda em 2015 a Energiza Mato Grosso recebeu um termo de notificação pela não assinatura desse aditivo termo esse que foi cancelado quando a gente comprovou que esse é um aditivo bilateral a gente não conseguiria assinar unilateralmente e nós estamos aqui já em 2019 ou seja seis anos após essa determinação da ANEL sem uma definição sobre a redução do preço de energia então como destacado pelo diretor Sandoval a gente já aceitou uma proposta de acordo da Global no sentido de rescindir o contrato de compra e venda de energia que a gente não sabe se ela será aceita ou não e caso ela não seja aceita o nosso pedido aqui é que a gente tenha uma decisão definitiva e que possibilite a energia da Mato Grosso de ter meios de concluir esse processo então o nosso pedido é que caso seja indeferido o nosso pedido de acordo é que a diretoria da ANEL defina o preço a ser praticado pelo CCVE ou determine que a superintendência responsável o faça em até 15 dias nesse mesmo sentido reconheça o crédito a favor da energia da Mato Grosso referente aos valores pagos a mais em decorrência do não cumprimento desse ofício de 2013 ou ainda que autorize a energia da Mato Grosso a efetuar as glosas no pagamento sem o risco de inclusão no cadinho da ANEL todos esses pedidos são feitos porque enfim nas outras decisões da ANEL sempre foi deixada aberta uma parte para ser negociada entre as partes e como demonstrado a gente está aí há 10 anos negociando sem uma conclusão então os nossos pedidos são esses caso o nosso pedido de acordo seja interferido obrigado agradeço a sustentação oral promovida pela empresa procuradoria senhor diretor-geral senhor relator esse é um caso realmente bastante longo mas eu queria fazer um registro de que os assuntos que foram decididos pela ANEL foram trazidos diversas vezes pela global o que tumultua ainda mais um processo por si só já complexo a procuradoria aqui se manifestou por meio de dois pareceres pelo que eu pude contar um 2017 um 2018 no 2018 identificou coisa julgada coisa julgada administrativa e aí já estava já se estava numa repetição de um pedido que tinha sido já decidido pela diretoria então esse tipo de postura ele dificulta a própria compreensão do processo ainda que não decorra de má fé do empreendimento mas eu falo faço um apelo a empresa que tenha que o processo caminhe para frente isso é muito importante facilita a vida de todo mundo então a conclusão do último parecer da procuradoria é extremamente extensa são diversos itens que são trazidos eu vi aqui que estão bem tratados pelo pelo relator e eu ainda não tive condições aqui de analisar os termos do acordo mas eu acredito que é um assunto muito delicado porque a ANEEL ela tem um regramento para a descontratação desses contratos bilaterais eu não consegui visualizar aqui se se trata de uma PCH que repactou o risco hidrológico se repactou o risco hidrológico eu vejo um óbvio se intransponível a que seja feita essa descontratação mas se não houve há um regramento muito específico demandaria uma análise da SRM de modo que o consumidor ele tenha que ser blindado tem que haver uma contenção tarifária por quê? porque o consumidor regulado foi quem viabilizou na origem a implantação desse empreendimento então simplesmente haver uma descontratação nesse momento eu acredito que é absolutamente inadequado para o consumidor e cabe anel nesse aspecto aqui tutelar exclusivamente o consumidor obrigado doutor Frederico pela sua exposição senhor procurador geral também de fato esse é um processo bastante longo eu tive o cuidado de olhar detidamente cada item aqui a análise não foi rasa ela foi uma análise profunda e espero aqui pela proposta de voto que estou trazendo nós encerrarmos diversas discussões talvez um item fique aberto para se para que haja o deslinde junto às empresas e a própria agência que também será parte ativa nesse processo mas eu quero realmente colocar que os demais outros itens que já foram transitados em julgado que eles não e a nossa proposta é que eles não sejam reabertos para nenhuma discussão o requerimento administrativo visa a impedir a cobrança dos valores retroativos da CEFU no período de junho de 2001 a maio de 2011 devidos pela global em razão da energia gerada pela PCH Baruito no âmbito dessa discussão o agente requer ainda a revisão do preço do CCVE celebrado entre a global e Energiza Mato Grosso a transferência onerosa de instalações de interesse restrito acordo administrativo para destrato do referido CCVE além de outros pedidos subsidiários a seguir detalhados a decisão que encaminha no sentido de negar provimento aos diversos pleitos da requerente aqui vão ser detalhados ao longo do voto e ao fim encaminhar proposta de acordo para análise da superintendência de meia-diação administrativa e setorial SMA pelas razões que passo a demonstrar inicialmente cumpre destacar que constam inscritos três requerimentos administrativos no âmbito do presente processo sorteados em decorrência das diversas manifestações da global sobre esse mesmo tema contudo o exame dos autos demonstra que tratam de pedidos muito semelhantes e que objetivam o mesmo resultado qual seja o reequilíbrio do preço do contrato e a impossibilidade da cobrança de encargos à geradora portanto serão agrupados e analisados para uma única decisão quanto ao pedido de medida cautelar interposto entendo que a instrução processual se encontra robusta o suficiente para o julgamento do mérito acerca do pedido principal e portanto não será conhecido o pedido acautelatório por fim durante a instrução dos pedidos acima foi apresentado o pedido de anuência da ANEEL para o destrato amigável do CCVE como alternativa a todos os pleitos previamente apresentados pela global o que também será objeto da presente análise dos pedidos o histórico da PCH Baruito na ANEEL é bastante longo trata-se de uma outorga originalmente prevista para atendimento ao sistema isolado do estado do Mato Grosso por meio de concessão de serviço público no decorrer no transcorrer da vida do empreendimento diversas mudanças foram promovidas tanto no setor elétrico como também no sistema ao qual a PCH se interliga bem como nas características do próprio empreendimento cumpre destacar que a usina só veio a entrar em operação mais de 10 anos após o ato de outorga em um cenário de interligação ao sistema interligado nacional com o projeto básico revisado sob a vigência de um marco regulatório distinto do originalmente idealizado e licitado portanto o contexto em que o CCVE 1712 foi assinado difere em grande medida naquele em que se estabeleceu o contrato de concessão 1 de 93 adicionalmente e agregando mais complexidade ao caso houve no período transcorrido a mudança do regime de prestação de serviço da usina que passou de concessão de serviço público para produtor independente de energia elétrica a incorporação da instalação de interesse restrito de propriedade da global pela Energiza Mato Grosso e as discussões sobre a respectiva indenização por parte da distribuidora portanto a discussão pode assim ser resumida primeiro o equilíbrio preço do contrato dois exigibilidade dos encargos setoriais e encargos de uso da rede de distribuição desde a data de entrada e operação da usina e três a incorporação e indenização da instalação de interesse restrito a complexidade inerente ao processo é agravada pela postura do agente que se manifesta exaustivamente reiterando argumentos e apresentando contraditórios a cada passo do andamento processual o que tem dificultado sobremaneira a elucidação e conclusão do processo que nessa deliberação se pretende clarear foram feitos diversos pedidos correlatos que foram reapresentados e editados em diversas manifestações a seguir o resumo dos pleitos da recorrente primeiro seja determinado a Energiza Mato Grosso que faça a incorporação das instalações de interesse restrito da PCH Baruito até a derivação com a PCH Garganta da Jararaca transferindo o sistema de medição da central geradora para o novo ponto de conexão e ressarcido os ativos incorporados às suas expensas dois seja referido pedido para determinar que Energiza Mato Grosso pague os valores retroativos referentes aos encargos legais e majoração de alíquotas de tributos supervinientes ao contrato de concessão aqui descritos 3 seja deferido pedido para determinar que Energiza pague a dívida da Cefu referente a cobrança retroativa de junho de 2001 a junho de 2011 4 seja deferido pedido para declarar a compensação recíproca entre primeiro a obrigação da requerente em pagar o EUSD a EMT e dois o direito da requerente ao repasse imediato do referente encargo como obrigação acessória ao preço do CCVE 1712 cujo resultado é a extinção dos valores cobrados do despacho 3068 de 2015 5 seja deferido pedido para impedir a redução do preço de energia comercializado no CCVE 1712 com vistas a afastar que os encargos isentos Cefur PID RGR e TUSD CCD e CUSD sejam incorporados ao preço de energia 6 seja determinado repasse imediato dos encargos legais e majorações de alíquotas de tributos supervinientes como obrigação acessória ao preço de energia comercializada do CCVE 1712 a saber primeiro valor anual pelo uso do bem público dois valores mensais do encargo da tarifa de fiscalização e três majoração das alíquotas dos tributos PIS COFINS contribuição social pelo lucro líquido e imposto de renda de pessoa jurídica com vistas a manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos todos os pleitos destacados anteriormente serão analisados individualmente do reequilíbrio do contrato o pedido de reequilíbrio do contrato 1712 baseia-se no surgimento de encargos e tributos supervinientes ao edital de concorrência pública a requerente argumenta que foram celebrados e substituídos vários contratos de compra e venda de energia elétrica com a antiga CEMAT em momento de intensa mudança regulatória por ocasião da primeira reestruturação setorial ocorrida a partir de 1995 argumenta ainda que no caso da PCH Baruito toda negociação teve orientação e balizamento na disposição do seu contrato de concessão e no preço ali colocado como regulado logo não foram incluídos quaisquer encargos legais e tributos hoje existentes e agora em cobrança requer que os encargos sejam considerados e majorados no preço do CCVE e que os valores retroativos sejam atribuídos a Energiza Mato Grosso a esse respeito destaco que o pedido de revisão do preço do contrato do contrato entre a Global e a MT já foi objeto de exame e decisão em última instância pela diretoria colegiada da ANEEL uma vez que a requerente não apresentou à época pedido de reconsideração solicitando a reforma da decisão por meio da carta 48 de 27 de agosto de 2017 a Global requereu o equilíbrio econômico-financeiro do seu contrato de concessão defendeu em síntese a realização de uma recomposição tarifária com aplicação da fórmula de reajustamento originalmente prevista no contrato de concessão e alternativamente duas outras hipóteses a saber a liberação de parte de sua geração para livre negociação ou ainda a rescisão do contrato de compra e venda celebrado com a SEMAT para venda no mercado livre ou como geração distribuída em 3 de agosto de 2010 a diretoria da ANEEL decidiu por meio do despacho 2239 negar provimento a todos os pedidos apresentados pela Global o argumento central no voto condutor é que o CCVE 1712 foi constituído como contrato bilateral assinado quando os encargos setoriais já eram vigentes além disso a lei 10.848 de 2004 veda aumento de preços de contratos bilaterais anteriores a referida lei a esse respeito convém destacar os seguintes trechos do voto do diretor relator que se encontra no voto transcrito para pronta referência como se pode observar a partir dos trechos destacados a decisão está fundamentada no fato de que a assinatura do CCVE 1712 se deu em momento e condições de livre negociação entre as partes sobre a égide do novo modelo setorial portanto não há que se falar em equilíbrio e reequilíbrio econômico financeiro ou tarifa de venda de energia uma vez que tais premissas originalmente previstas no contrato de concessão 1 de 93 não mais se coadunam com a realidade dos fatos em que o agente está submetido adicionalmente a análise da então SRE enfatiza não haver modificação dos encargos setoriais no pedido no período posterior à assinatura do contrato em 2003 o que só reforça o argumento contrário ao cabimento do pedido de reequilíbrio assim conclui-se que a decisão quanto a revisão do preço do CCVE já foi proferida pela agência não houve pedido de reconsideração não há eu acrescentaria não há fatos supervinientes que alterariam essa realidade e portanto encontra-se exaurida a esfera administrativa para a discussão desse tema em análise jurídica do tema a procuradoria federal por meio do parecer 479 de 2017 que analisou o requerimento administrativo interposto pela global ratificou o entendimento de coisa administrativa julgada e da decadência da administração pública revê seus atos sendo a juízo da procuradoria federal inadmissível o acatamento do pleito conforme trecho destacado a seguir que também como eu já dito encontra-se no voto para pronta referência pelo exposto tendo em vista que a global não apresentou fatos novos ao pedido analisado entendo que a discussão sobre o reequilíbrio do contrato de compra e venda de energia elétrica 1712 com vistas ao reconhecimento de encargos supervinientes encontra-se exaurida não sendo cabível o pedido tal conclusão reflete diretamente nos pleitos específicos apresentados pela requerente uma vez que o não pagamento dos encargos por parte da geradora funda-se no argumento da falta de cobertura econômica do preço do contrato a partir do entendimento retrocitado nego os itens 2 e 6 do pleito do agente cobrança retroativa da CEFU a requerente pede especificamente que os valores repassados relativos a CEFU para o período de junho de 2001 a junho de 2011 objeto do ofício 393 de 2015 sejam transferidos a Energiza Mato Grosso a esse respeito são cabíveis as mesmas conclusões da sessão anterior ou seja já houve decisão da diretoria da ANEEL por meio do despacho 2515 de 2015 que o contrato de venda de energia vinculado à usina hidrelétrica Baruito não é possível não é passível de revisão de seu preço por força da exigibilidade da CEFU destaco também que não houve recurso desta decisão por parte da requerente o voto que embasou o despacho explicita que o contrato não pode ser aditado por ser bilateral e não equiparado a contrato inicial e não cabe revisão uma vez que o preço foi livremente pactuado entre as partes sendo assim já houve decisão definitiva no âmbito administrativo quanto ao pagamento retroativo do valor devido pela global a título de CEFU não havendo que se rediscutir tal decisão neste movimento nesse momento quanto à regularidade da cobrança o despacho 2662 de 2013 combinado com o despacho 3595 de 2014 declarou que o prazo decadencial para a constituição dos créditos correspondente a CEFU é de 10 anos contados a partir do 20º dia posterior ao mês em que se verifica a geração de energia elétrica considerando o marco temporal estabelecido pela resolução homologatória 1156 de junho de 2011 o período da cobrança instituído pela superintendência administrativa financeira SAF da ANEEL está compatível com os 10 anos estabelecidos de forma diversa a global argumentou que apenas com o despacho da diretoria 2662 de 23 de julho de 2013 é que teria nascida a obrigação da geradora de pagar a CEFU tendo a requerente sendo intimada a pagar por meio do ofício 393 de 2015 mais uma vez não assiste razão a requerente a origem da obrigação da global para com a CEFU que é um encargo setorial não se origina a partir da decisão da ANEEL mas tem como fato gerador a energia gerada pela usina conforme esclarece a Procuradoria Federal no parecer 479 de 2017 que analisou diversos pedidos apresentados pela global em relação a PCH Baruito os trechos do parecer da Procuradoria encontram-se transcritos no voto para posterior consulta face ao exposto nego o item 3 do pleito do encargo de uso da rede de distribuição com relação ao pagamento do EUSD a resolução 3924 de 2013 combinada com a resolução 4541 de 2014 autorizaram a alteração do regime jurídico de exploração da hidrelétrica Baruito para o regime de produtor independente bem como autorizaram o enquadramento da usina como PCH reconhecendo o direito a 100% de desconto das tarifas de uso dos sistemas elétricos e distribuição e transmissão ocorre que a PCH Baruito não assinou o contrato de conexão de distribuição CCD com a Energiza Mato Grosso e nunca pagou os valores devidos de TUSD desde a sua entrada em operação este tema também já foi objeto de decisão pela diretoria em 8 de setembro de 2015 a diretoria deliberou sobre o caso do pagamento da TUSD entre a Global e a Energiza Mato Grosso e decidiu sobre a possibilidade de cobrança retroativa do encargo por meio do despacho 3068 de 2015 determinou que a Global efetue o pagamento a Energiza Mato Grosso dos valores de encargos de uso do sistema de distribuição não pagos retroagindo 3 anos a partir do registro da primeira tentativa de cobrança por parte da Energiza Mato Grosso o que resultou no período de cobrança de 31 de agosto de 2006 a 15 de março de 2013 sendo consignado nessa decisão que a correção dos valores devidos juros e mora bem como a quitação deveriam ser resolvidos entre as partes novamente registra-se que a Global não recorreu da decisão à época sobre esse ponto a requerente argumentou que a exigência de pagamento da TUSD é superviniente ao contrato e em linha com os demais encargos argumentou que esses valores deveriam ser considerados na redefinição do preço do contrato de compra e venda pelo período em que forem exigíveis assim embora a requerente não se oponha à cobrança de TUSD argumenta tratar-se de obrigação acessória que não compõe o preço inicial do contrato desta forma se por um lado é devido o pagamento do encargo no passado de outro tal valor deveria ter sido respassado a ela via preço do CCVE assim pede a compensação recíproca dos dois pagamentos com vistas ao cancelamento da dívida destaco-se que os argumentos apresentados apresentam o mesmo vício dos anteriormente mencionados isto é partem da premissa da incompletude do preço praticado no contrato de compra e venda de energia e da necessidade a juízo do requerente de majorá-lo para a inclusão do EUSD tal argumento não se sustenta nos fatos apresentados e recai novamente na discussão sobre a possibilidade de reequilíbrio do CCVE no momento da assinatura do contrato de compra e venda de energia a usina hidrelétrica Baruito já se encontrava interligada ao sistema da SEMAT e já se tinha ciência ou pelo menos se deveria ter dos encargos devidos para a sua conexão não há portanto que se falar em custo superviniente tampouco em revisão do preço do contrato pelo exposto nego o item 4 do pleito quanto a imposição de juros e multas sobre os valores atrasados corrobora com a recomendação da Procuradoria Federal por não entender cabível a ANEL adentrar nessa esfera a distribuidora possui liberdade na gestão da inadimplência de seus devedores podendo utilizar-se dos meios que entender necessários para a cobrança daqueles encargos não sendo atribuição desta agência avaliar a regularidade deste ou daquele meio de cobrança da redução do preço do contrato em 11 de fevereiro de 2014 a diretoria da ANEL deu provimento ao pedido de reconsideração protocolado pela Global em face da publicação 3924 de 2013 com vistas a fixar em 100% o percentual de redução a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição da PCH Baruito enquanto a potência do empreendimento for igual ou menor a 30 megawatts na mesma decisão a diretoria determinou a instrução de processo administrativo em separado objetivando a reversão para a modicidade tarifária da redução de custos decorrentes da mudança de regime de exploração da usina tal decisão baseou-se na recomendação da superintendência de regulação dos serviços de geração SRG presente na nota técnica 107 de 2013 do enquadramento das disposições nas disposições da resolução normativa 467 de 2011 a qual previa aqui descrito no artigo 8º em cumprimento a determinação da diretoria a SRM encaminhou a Energiza Mato Grosso em 27 de janeiro de 2015 o ofício 23 requerendo a submissão de minuta de aditivo ao CCVE 1712 em um prazo de 30 dias nos seguintes termos aqui encontra-se destacado em atendimento ao referido o ofício cumpre registrar que a Energiza Mato Grosso promoveu as diligências necessárias para a submissão do dispositivo contratual contudo contudo de acordo com o que foi informado foi informado pela distribuidora na carta Energiza 9030 não logrou êxito na assinatura por parte da Global segundo o consto o agente tem se recusado a assinar o aditivo por não concordar com seus termos o descumprimento da Global em determinar em atender a determinação da UNEL deu origem ao processo punitivo 48.500 0019 89 de 2016 e a emissão de alto de infração 3 de 2019 de 17 de setembro sobre este ponto a requerente pleiteia que seja deferido o pedido para impedir a redução do preço de energia do CCVE com vista a afastar que os encargos isentos CEFU PID RGR TUSD sejam incorporados no preço de energia a exemplo dos demais itens precedentes a redução do preço do contrato em razão da mudança do regime da exploração da usina já foi objeto de exame e decisão por parte da ANEL para a qual não cabe mais recurso trata-se portanto de coisa administrativa julgada com mérito exaurido cabendo a global e energiza Mato Grosso dar cumprimento a determinação exarada consultada a Procuradoria Federal analisou a regularidade da decisão proferida pela agência por meio do parecer já citado 479 de 2017 tendo concluído pelo cabimento do ponto de vista jurídico da revisão do preço anteriormente ajustado do CCVE quanto a isenção e também no que se refere ao pagamento de determinados encargos e tributos decorrentes da alteração do regime conforme transcrito a seguir novamente encontra-se transcrito no voto para futura consulta pelo exposto nego o item 5 do pleito da incorporação das redes de interesse restrito da PCH Baruíto entre os pleitos apresentados pela requerente também se encontra o ressarcimento referente ao seccionamento da LT 138 de propriedade da Global situada entre a subestação Campo Novo do Paracis e a PCH Baruíto conduzida nos termos do ofício 181 de 2015 da SRD a questão da incorporação das instalações de interesse restrito da PCH Baruíto já foi analisado pela SRD em 2015 após consulta formulada pela EMT então SEMAT a usina se liga ao sistema de distribuição através de uma rede de interesse restrito em 138 KV de 54.3 quilômetros de extensão conectando-se a SAH desculpa a SE Campo SE Campo Novo dos Paracis ocorre que com a entrada em operação de outra geradora a PCH Garganta da Jararaca em agosto de 2011 parte da linha construída pela requerente até essa derivação passou a ser de interesse sistêmico devendo sim ser incorporada pela distribuidora mediante ressarcimento ao agente por meio do ofício 181 de 2015 a SRD emitiu a seguinte orientação que encontra-se no voto de fato a transferência do ativo bem como o valor do ressarcimento a ser pago já foram acordados entre as partes por meio do contrato de sessão onerosa pactuado em 1º de setembro de 2017 cujo objeto foi a transferência do trecho de linha de distribuição que se inicia na subestação Campo Novos de Paracis e termina na derivação da PCH Garganta da Jararaca pelo valor histórico de R$ 10.468.595,18 o que agora se discute judicialmente é a forma de compensação dos valores devidos haja vista a existência também de créditos da Global para a Energiza Mato Grosso relativa aos encargos de uso não pagos portanto o pedido de transferência apresentado pela Global no presente processo já se encontra atendido o que permanece é uma divergência na liquidação de valores da qual não cabe a ANEEL intervir devendo as partes buscarem os meios para a dissolução do impasse entre si assim entendo pela perda de objeto do item 1 do pleito do distrato do contrato de compra e venda de energia 1712 finalmente com relação a proposta de acordo bilateral para distrato do CCVE 1712 inicialmente entendo salutar a iniciativa na medida em que busca resolução amigável para uma relação comercial notoriamente controversa com longo histório de discussão na agência e cuja demora tem seguramente acarretado perdas diversas para ambas as partes nessa linha entendo haver benefícios sistêmicos na proposta haja visto o encerramento das pendências administrativas relativas a este contrato com a quitação dos valores devidos assim como as demandas na esfera judicial o que contribui para a economia de recursos públicos e a redução da judicialização do setor por outro lado a necessidade da adequação dos condicionantes apresentados pelas partes para formalização do distrato nos termos da correspondência encaminhada o primeiro deles refere-se ao pedido para que a advocacia geral da união e controladoria geral da união renuncie aos honorários de seus procuradores no âmbito do processo em referência atualmente em trâmite na sétima vara federal da sessão judiciária do distrito federal cabe esclarecer que tal pedido extrapola as competências desta agência reguladora recomenda-se que o mesmo seja encaminhado diretamente para a advocacia geral da união quanto a conveniência e oportunidade de anuir com o distrato não se pode ouvidar que se trata de um contrato privado porém de natureza pública haja vista a existência de uma terceira parte que se submete aos efeitos dessa decisão assim entendo que constitui obrigação da ANEL atuar na defesa do interesse dos consumidores cativos da Energiza Mato Grosso a retirada deste contrato do portfólio de compra da distribuidora altera em alguma medida a composição de riscos a que estão sujeitos os consumidores mesmo considerando um cenário de sobrecontratação essa sobra contratual poderia em tese ser liquidada a um valor conjunturalmente mais alto no mercado de curto prazo podendo gerar benefícios para a modicidade tarifária a alternativa apresentada as partes especificamente a Energiza Mato Grosso foi atribuir impacto tarifário decorrente dessa operação com a criação de um componente financeiro para esta finalidade tal componente capturaria para a modicidade tarifária a diferença se positiva entre o preço de liquidação de diferenças e o preço do contrato e seria apurado anualmente na data de processamento tarifário da distribuidora por meio desse mecanismo seria possível neutralizar o risco econômico aqui atribuído apenas em tese para os consumidores cativos da Energiza Mato Grosso passando-se para a Energiza Mato Grosso que é parte anuente do destrato e portanto deve-se sujeitar-se aos seus efeitos a Energiza Mato Grosso manifestou não estar de acordo com os condicionantes impostos para a anuência do contrato do destrato considerando os potenciais ganhos entre as partes caso seja viabilidade possibilidade de acordo entendo necessário o aprofundamento das tratativas entre as partes em um processo de mediação a ser conduzido para que se avalie a possibilidade de acordo entre as partes especificamente nos itens disponíveis para negociação aqui eu queria destacar que a possibilidade de acordo que foi aventada pelas partes ela não foi tratada exaustivamente pela agência uma vez que caso houvesse o acordo entre as partes naturalmente nós iríamos encaminhar o processo para instrução pela SMA e que conjuntamente com as empresas e as áreas da agência formulariam a melhor proposta para o acordo no primeiro momento a Energiza manifestou-se não favorável com o acordo o que nós estamos decidindo aqui é que nos itens disponíveis para negociação apenas haja a condução da SMA para avaliar até que ponto é possível formulação de um acordo entre as partes especificamente aqui deixando muito clara a preocupação do eminente procurador e que também é dessa relatoria que eu entendo também dos demais diretores é que temas que já foram julgados pela agência não retornem mais para discussão por esse colegiado passando a leitura do dispositivo é diante do exposto de que consta do processo 48.500 00090 de 2016 voto por primeiro negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Global Energia Elétrica SA com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro e transferência onerosa da linha de transmissão da PCH Baruito nos termos apresentados neste voto dois declarar por exaurimento de finalidade a perda de objeto do requerimento de medida cautelar constante do mesmo pedido e três determinar a superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública que instrua processo específico a fim de mediar a possibilidade de acordo entre a Global e Energiza Mato Grosso para o distrato do CCVE 1712 nos termos estabelecidos nesse voto é o voto senhores diretores em discussão bom senhores diretores um voto bem detalhado exaustivo apresentado pelo diretor Sandoval pelo que pude acompanhar de todos os pleitos só remanesce um passível de análise que é o distrato do contrato de venda de energia da PCH Baruito com a distribuidora local a Energiza e para que se possa avançar nessa análise a gente tem algumas condições de contorno essa usina quando ela foi construída ela foi construída na época do sistema isolado certamente ela se subrogou do benefício da CCC não é isso? sim então é o se subrogar do benefício da CCC é uma contrapartida agora para o consumidor na época de vigência do recurso da CCC do caso da Baruito a legislação vigente permitia que o proprietário da usina se beneficiasse de 75% se eu não me engano do valor do empreendimento que era recursos oriundos da conta CCC hoje a legislação evoluiu esse recurso ele é dado no primeiro momento e depois ele retorna para a conta ao longo da concessão mas naquela época a política pública era de estímulo a contratação dessa usina reduzir o custo diesel do sistema isolado e era concedido mesmo o benefício de 75% do custo da usina reconhecida aqui pela ANEL para o empreendedor e ao migrar aquela região vir para o sistema interligado então teve toda a condição de contorno a modelagem de transição de diversos contratos e o contrato hoje firmado com a distribuidora pode sim haver o distrato mas esse distrato não pode afetar a tarifa de energia do consumidor então por isso é importante esse olhar detalhado até da superintendência de regulação de mercado para que ao se efetivar o distrato não ocasione ônus ao consumidor e existe meios essa agência já enfrentou essa situação já se deparou com essa situação algumas vezes existe tratativas regulatórias para que a gente promova a correta proteção do consumidor que esse como disse o nosso procurador é o cabe a ANEL resguardar o seu interesse nessa negociação entre distribuidora e o gerador mais algum ponto eu tenho só mais um ponto no final da sustentação oral da Energisa ela colocou alguns pedidos especificamente é muito é muito rápido a gente tentar responder rapidamente mas a minha assessoria preparou aqui alguns comentários a respeito dos pontos específicos quanto ao item 1 apenas rememorando é pedido que a diretoria da ANEL defina o preço a ser praticado pelo CCVE ou determine que a superintendência responsável faça em até 15 dias o que a gente coloca aqui já tem uma determinação para isso a SRM já chamou a Energisa Mato Grosso para assinatura de uma minuta de aditivo ao CCVE só que a Global se recusa a assinar tem um processo punitivo contra a Global em função desse cumprimento então isso vai caminhar sim sim na verdade salvo engano esse comentário da SRM na verdade nós da Energisa propusemos uma metodologia de cálculo para a chancela da SRM então assim nós temos uma metodologia de cálculo mas ainda não foi apresentada uma metodologia de cálculo da ANEL e nem mesmo homologação da nossa metodologia de cálculo aí o nosso pedido é porque sem essa definição dessa metodologia eu não consigo nem por ação judicial definir o preço para brigar pelo preço então o nosso pedido é que a SRM enfim pudesse mostrar para a gente essa metodologia ou minimamente homologasse a metodologia que a gente apresentou ok eu entendo que a SRM ela fez uma proposição já de uma proposição que já define esses valores por uma metodologia que a SRM desenvolveu é isso e aí vocês não conhecem a metodologia ok então esse ponto eu vou verificar mas entendo que ok nós vamos verificar esse ponto específico tá o outro ponto que foi solicitado é reconheça crédito a favor da Energiza Mato Grosso referência aos valores pagos a mais em decorrência da não redução do preço do CCVA em 2013 entendo não ser cabível a análise desse pedido agora a decisão quanto a redução do preço do contrato já foi tomado agora devem ser tomadas as providências para a sua instrução e o último item é autorização para efetuar glosas no pagamento sem o risco de inclusão no CADIN da ANEL entendo que não caberia a ANEL usar o contrato regulado para instrumentalizar a quitação de débitos entre as partes para isso existe o processo de mediação e em último caso a justiça então a gente está encaminhando esse item específico para mediação são esses pontos senhor diretor geral em votação voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela global energia elétrica S.A. com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro e transferência onerosa de linha de transmissão da PCH baruíto nos termos apresentados no voto declarar por exaurimento da finalidade a perda de objeto do requerimento de medida cautelar constante do mesmo pedido e determinar a SMA que instrua processo específico a fim de mediar a possibilidade de acordo entre a global e a energia da Mato Grosso para o destrato do CCVE 1712-2001 nos termos estabelecidos no voto e só lembrar que para ver a medicinação há necessidade de haver o interesse das duas partes a mediação não vai copelir nenhum agente a nada então vai se fazer buscar tratativas negociais mas desde que esteja a anuência e as duas partes tanto a global como a energia e a Mato Grosso estejam dispostas a buscar uma mediação então vamos suspender aqui a reunião e retomar as 14h30 bom almoço a todos e a Mato Grosso